Sou adorador, assim tu me formaste Sou adorador, nasci pra te adorar Sou adorador, por isso estou aqui O meu louvor no céu jamais irá cessar Te adorando erro as minhas mãos e solto a minha voz Te adorar está em meu DNA Te adorar está em mim DNA Obrigado, Gustavo. Depois queremos mais e vamos continuando aqui com o programa. Ô, Branda, quantos testemunhos você tem aí? Eu tenho seis da Covid, tenho de hoje 11 testemunhos, na verdade, e do Montão, mais 45. Então, vamos falar esses seis da Covid? Começo com o testemunho do Oséias Leite, de Peruíba e São Paulo, que ao mês duas pessoas estavam contaminadas e fazia 26 anos que estava com câncer maligno no intestino e após oração está completamente curado. A Maria Júlia Jerônimo, de Viçosa, Minas Gerais, conta que duas pessoas da família estavam com a Covid. A Fátima Lourenço, de Osasco, São Paulo, conta que há 21 dias um amigo estava internado por complicação da Covid. O Marcos Teixeira Machado, de Patinga, Minas Gerais, conta que a mãe, o pai e a cunhada contraíram a Covid, sendo que a mãe precisou ficar internada durante cinco dias. Nadir Garcia de Oliveira, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conta que estava com Covid e não conseguia sequer ficar de pé. E a Aurora da Silva, do Rio de Janeiro, capital, conta que orou por três pessoas que estavam contaminadas e ficaram curadas, 12 pessoas que alcançaram a vitória. Então já estamos com 39.560 pessoas curadas da Covid aqui no nosso Ministério, faltando só 440 para nós atingirmos a meta de 40 mil. E você, Júlia, o que você tem aí? Aqui no cenário do Montão 31 tem o de hoje três e mais cinco da Covid. Esse cinco da Covid? A Sônia Gomes, de Baroeira, em São Paulo, conta que ela e o marido pegaram a Covid, sendo que ele precisou ficar dez dias internado na UTI. A Creuza Costa, de Contagem, em Minas Gerais, orou pelo Alexandre, que estava internado com a Covid. A Ediane, de Sorocaba, em São Paulo, conta que o marido e o filho estavam sentindo os sintomas do vírus. A Conceição Aparecida, de Minas Gerais, orou pelo Genro André, que foi contaminado com o vírus. E o José, de Minas Gerais, que estava com a Covid, agora está livre, um total de sete pessoas curadas. Então já estamos com 39.567, falta 433 pessoas para a gente atingir os 40 mil em nome de Cristo. Você que tem testemunhos, manda para nós, para que nós possamos glorificar a Deus pelo que Ele está fazendo. Mas, Brenda, eu queria que você lesse agora dez do Montão para nós, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Maria Aparecida não contou de onde é, mas fala que durante quatro dias sentia dor nas costas. Georgina Pereira, de São Paulo, estava com dor no peito. Edna Prado, de São Paulo, fazia um mês que estava com caroço nas partes íntimas. A Melissa de Jesus conta que estava com dor na perna. O Pedro Francisco dos Santos, de Tabapuã, em São Paulo, conta que estava com problemas na circulação. Luísa Cláudia Dias, de Três Corações, em Minas Gerais, havia três meses que estava com caroço na mão esquerda. A Neuda da Silva, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, foi curada de dores no intestino. César Pereira, de Caieira, em São Paulo, conta que há dois meses estava com dor no peito direito. A Gildade, de Santa Inês, na Bahia, conta que estava com dor no olho. A Miriam Helena Silva, de Uberaba, em Minas Gerais, estava com dor de cabeça, mas recebeu a cura. Tudo bem. Então, quantos foram dores, não foi Covid? Júlia, conta para nós, agora, dez também do geral. Deixa eu explicar para vocês, esses estímulos são muito importantes. Primeiro que você vê que Deus está operando e são problemas que muitos de vocês têm parecidos. Então, se você ouvir e viu que foi curado e a sua fé vai aumentar, e Deus também vai se lembrar de você. Júlia, dez para mim. A Neusa Viana, do Rio de Janeiro, que sentia dores nas pernas. Luís Carlos, do Paraná, que tinha uma pedra no rim. A Idailane Sicília, lá contra da Bahia, que sentiu uma agonia no estômago e um aperto no coração. A Cláudia Rodrigues, que estava com dores nas pernas. A Ad Maria Pereira, de São Paulo, que estava com a pressão alta. Marinês Lopes Loureiro, que estava com dores nos braços. Georgette Prat, ele conta que estava com dor no braço. O Jorge Eduardo, que estava com a pressão alta. A Maria Ribeiro, de Videira, em Santa Catarina. Há seis anos que tinha dores no joelho, por conta de um desgaste ósseo. E há três meses que estava com dores nos rins. E o décimo é da Sandra Ferreira, do Rio de Janeiro. Há dois meses que ela estava com queimação na região do intestino, mas agora está curada. Graças a Deus por isso. Mas eu queria agora responder perguntas. Por favor, a primeira pergunta. Missionário, na minha casa todos são dizimistas. Se eu tirar parte do meu salário e dar para minha mãe, ela tem que tirar o dízimo de novo? Olha, se você dá um presente para ela, sim. Se o salário é incorporado na receita da casa, aí não. Você entra com tanto, outro entra com tanto, você já dizimou, não precisa. Agora, se você dá um presente para ela ou para outra pessoa, essa pessoa deve dar o dízimo a Deus. Mas, agora, explicando bem. Vocês têm uma despesa em comum. Cada um ajuda com tanto e cada um já dizimou. Então, não tem que tirar daquilo ali. A não ser que você queira dar para uma pessoa, seja quem for, aí já é diferente. Segunda pergunta agora. Missionário, porque eu sou tão paciente e meu esposo é tão alterado, eu queria saber porque Deus me fez assim. E constantemente a gente entra em discussão por causa da minha paciência, porque ele é muito ansioso. Queria saber o motivo da minha paciência. Obrigada, missionário. Você já pensou se o seu marido, se você fosse quente igual o seu marido, ia sair faísca toda hora na sua casa? Deus sabe fazer a coisa. Mas você está no caminho bom de ser paciente e ele precisa aprender a paciência também. E se alguém tem falta desse maravilhoso temperamento, que é o temperamento paciente, né? O pessoal olha, examina, equaciona, pode pedir a Deus que Deus ajuda. É muito bom você, por exemplo, a pessoa que é paciente, na hora que tem um problema, tem gente que perde a cabeça, surta e faz até loucuras. Não, temos um problema, temos. Então, vamos procurar a solução agora para resolver esse problema. E a solução está na fé em Cristo e a pessoa vai conseguir. Vamos agora abrir o coração, por favor, maestro. Missionário, faz mais de 20 anos que estou na presença de Deus e que faço parte da Igreja da Graça. Há um tempo sofri um acidente de moto e, desde então, não sou mais a mesma. A irmã está precisando fazer uns exames aí, porque o caso está parecendo de Jó. Jó era um homem justo, reto e íntegro. O Jó fazia tudo que achava que Deus se agradava e era verdade. O homem, a primeira, não tinha defeito, mas tinha um defeitinho que fez com que o diabo requeresse para fazer uma aprovação nele e fez. Ele perdeu todos os bens, perdeu os filhos, só não perdeu a mulher, não perdeu a vida dele. E ele contendia por fé, achando que não tinha erro, até que ele entendeu. E foi a coisa que eu mais temia, me aconteceu, que receava, me sobreveio. Às vezes, a gente não vê erro na gente, é o pior período esse. O bom período é quando você vê que você está errando, mas eu quero melhorar, Deus. Eu estou falando com o Senhor. Eu não queria fazer, mas fiz. Não queria ser assim, mas fui. Deus, me muda. Aí você está a um passo de mudar, realmente, porque Deus vai lhe ajudar nesse sentido. Vamos agora falar com o pastor Jaime. Ô, pastor Jaime, o canal está ali para o Senhor. Boa noite, missionário. Estamos chegando aqui na véspera da grande sexta-feira santa, nos horários de domingos, cultos de amanhã. Sete, nove, onze, quatorze, dezesseis, dezoito. E estaremos também nas redes sociais do Senhor, nas redes sociais. E Deus abençoando bastante. Vai ser um dia muito especial. A lembrança, Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Vamos entregar a rosa do amor de Deus, a rosa vermelha cravada na cruz. As pessoas terão o pedido da cruz, elas terão o sangue do cordeiro. Tudo entregaremos na porta, no saguão da igreja, nos carros que vão parar na porta da igreja. A pessoa nem precisa soltar do carro, vai ser muito especial. E o pedido da cruz, que vai ser entregue para as pessoas. São João, sete, nove, um, o atendimento de cinco e meia até oito horas da noite. Eu tenho um testemunho aqui de São Paulo da Sebastiana Conceição. Há três anos senti a dor na perna por conta de descaste. E após a oração com o Senhor aqui no SOS, ficou curada. Obrigado, missionário. E continuamos com SOS da Fé. Obrigado, amigão. Em nome de Jesus. E vamos continuar agora. Vamos falar da nossa TV. Nossa TV hoje é a melhor bênção que o Brasil tem. São 60 canais de televisão ao todo. 11 são evangélicos que mudam a vida, que edificam a família e que fazem com que todo mundo seja paciente dentro de casa, todo mundo entre para o caminho bom. Maestro, por favor, mostra aquele estímulo que uma pessoa tem para dar da nossa TV o que fez na vida dela. O meu lar, graças a Deus, sempre foi um lar tranquilo. Criei meus filhos na presença do Senhor. Eu percebo que algo ainda faltava. E eu senti o desejo no coração de assinar a nossa TV. Umas coisas foram mudando na minha casa. Houve cura. Eu tinha uma dor no meu braço. E o médico falou que era reumatismo. E orando com o missionário no programa Nossa TV, no programa Fala Amigo, também eu tive a cura dessa dor. Eu tenho uma vizinha que ela pediu que eu gravasse no celular dela uma oração do missionário. Ela disse que tinha um tumor no seio de esquerdo. Ela fez campanha na madrugada de oração. E orando com o missionário, colocando o copo com água ao lado do celular, ela disse que esse caroço desapareceu. E a gente tem tido benefício através da nossa TV. Liga para nós agora, peça a informação 0800 201 40000. Depois que o dia que você colocar a nossa TV, e tomara que não demore muito, você vai dizer, mas por que eu não coloquei antes? 0800 201 40000. No Facebook ou no YouTube, a nossa página é NTV Brasileira. No Instagram ou no Twitter, arroba NTV Brasileira. Vamos agora voltar a São Paulo, falar com Alexandre Giaquito, lá na Central Jornalismo da RIT. Giaquito, por favor, o canal está livre para você. Missionário, podemos comemorar o ritmo da campanha de vacinação nacional. O Brasil já conseguiu ultrapassar a marca de um milhão de doses de vacinas administradas em um único dia. O ritmo de imunização mais do que triplicou em apenas um mês. O Ministério da Saúde marcou para o dia 12 de abril o início da campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Os planos de saúde estão obrigados a partir de hoje a dar cobertura a novos procedimentos aos clientes. Estes ovos de Páscoa, feitos na Itália, são como obras de arte que chegam a custar quase 60 mil reais cada um. Na live com o missionário, a história de Elias enfrentando o rei Acabe e mostrando que basta o poder de oração ao Senhor para várias conquistas. Este grupo de jovens ganhou força e determinação para salvar um bebê que estava em um apartamento pegando fogo em Nice, na França. O pequeno está passando bem, missionário. Obrigado. Só temos que aplaudir essa boa ação, né? Toda boa ação deve ser aplaudida e graças a Deus que tem pessoas que se arriscam para ajudar outras pessoas. Mas quem não se arriscaria por um bebê, né? Não importa quem são os pais, não importa que é uma vida que tem que ser preservada. E vamos continuando falando desse amor de Deus tremendo. Hoje nós estamos falando do Evangelho que é profetizado por Malaquias. Você vê, né? Aparentemente não tem nada a ver o que Deus declarou aqui no capítulo 4 de Malaquias, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Antes que venha o dia do julgamento, quando Jesus voltará dos céus pela segunda vez, ao som da trobeta, com grande poder, dividirá a humanidade. O profeta Elias, quer dizer, o Evangelho, a boa notícia, porque o Elias foi um homem de boa notícia e corajoso, ele repreendeu o rei Acabe sozinho. Ele não levou com ele um milhão de pessoas, rei, não sei, não. Ele foi sozinho. Você, quando recebe a missão de Deus, você não precisa de outra proteção a não ser daquilo que Deus mandou que você fizesse. Mas tenha certeza que foi Deus que mandou e ele tinha certeza. Depois, Deus mandou que ele fosse proibido de Querítia, ele foi e se escondeu lá. E os corvos levavam pão e carne pra ele todo dia. Não pagava, não. Nem com jeito ele dava. Os corvos chegavam, deixavam. Ele comia, bebia da água do ribeiro. e estava ali na presença de Deus, preparando, porque Israel haveria de ver que só o Senhor é Deus. Foi a batalha maior que uma pessoa já teve. O governo cedido a feitiçaria, idolatria, bruxaria, 450 profetas de mal convidados para o desafio lá no Monte Carmelo, 400 do poste ídolo. Elias enfrentou todos eles, trouxe fogo do céu, o povo começou a gritar só o Senhor é Deus. Ele arrastou eles para um ribeiro que tinha lá perto, acabou com eles todos, e assim foi provado que Deus é o único Senhor. O Evangelho é isso. Mas o Elias teve tantas oportunidades de fazer o bem e fez. Ele nunca deixou de usar o poder de Deus. Era um homem de palavra, que não era profeta antes, era um dos moradores de Iliade. Isso é uma mensagem para mim e para você, que fomos chamados por Deus para pertencer a essa mensagem dele. Evangelho significa boa notícia, não é uma religião. Evangelho é a boa notícia do reino de Deus. Todas as religiões ficam brigando aqui na terra, se agredindo, matando, morrendo. O Evangelho não tem nada disso. O Evangelho é um voo mais alto, porque você encontra Deus, Deus encontra você, e Deus opera e quer operar na sua vida hoje. Não está tarde para você ir buscar Deus, não. Talvez você esteja com um problema para resolver amanhã, que não tenha condições. Deixe o Espírito de Deus operar na sua vida, e você verá que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E vamos ter muitas conversas boas aqui hoje. Na verdade, esse versículo aqui dá para você pregar um mês direto, e ainda tem material. É que são muitos materiais. A gente resume e vai dando a revelação de acordo com aquilo que Deus está nos dando. E hoje Ele está nos dando muito, e nós temos que crer, e vamos receber a bênção de Deus. Mas que negócio esse com o Elias era... A boa notícia era, Deus disse para ele, quando o ribeiro de querida começou a secar, aí já não tinha mais água, os corvos já não tinham, não levaram mais pão e peixe, pão e carne para ele, e Deus mandou. Elias, levanta e vai a sarepta de Sidão. Para chegar a sarepta, foi um custo. Você sabe que ele não podia ser visto por ninguém, porque o rei queria pegá-lo de tudo quanto é jeito. Ele deve ter andado somente de noite, escondido o dia todo, quando o sol estava pindo, em alguma mata ali, em algum lugar, e Deus guardando o servo dele. E à noite, mesmo passando perto de casa, os cachorros denunciavam que tinha um estranho. O Elias fez um trabalho lindo, andou, andou, levou um tempão para chegar lá, esperando encontrar aquela mulher, queria sustentá-lo. E verdadeiramente ela sustentou. Ela tinha dois gravetos que ela catou, um pouquinho de farinha na botija, e um pouquinho de azeite, na botija tinha um azeite, um pouquinho de farinha na panela. Que ela disse, é o único que eu tenho para fazer um pão para mim, meu filho, comer, a gente vai morrer. Não, isso é errado. A senhora vai e faz para mim um primeiro. Porque assim diz o Senhor, senhora. Da tua panela não vai faltar farinha, nem da tua botija de azeite. Ela fez, comeu ela, o filho, ele, que passou uma hora lá, por muitos dias. Quer melhor notícia do que essa? É a notícia que hoje Deus está falando com você. Tem qualquer coisa errada na sua vida, o que está de errado que você vê, é o retrato que você não vê. O distanciamento de Deus que você tem, a falta de obedecer a palavra, de crer como Jesus ensinou. E se você passar a crer, não importa quem você seja, pode ser um sacerdote de qualquer religião. Deus vai mudar a sua vida. E se você voltar de todo o seu coração, Ele salva você, Ele cura você, Ele prospera, e amanhã você estará feliz, alegre, como um chefe de família, que pode dizer, Deus, muito obrigado, por o que isso fez na minha vida. Ele quer começar hoje, fazer essa obra, e se você crer, você verá a glória de Deus. Eu vou fazer uma oração daqui a pouquinho para você. Agora, eu quero que você veja o momento das missões pelo mundo, que está muito lindo. Nós estamos atingindo 191 países, em 26 idiomas. Amigo, tudo que você vê aqui é traduzido para outras línguas, e o povo está sendo abençoado. Maestro, por favor, vamos às missões. Países onde não se pode pregar publicamente, nem abrir igrejas. Estamos lá dentro das casas, falando de Jesus através da TV e das mídias sociais. E Deus tem nos honrado poderosamente. Olá, missionário, graça e paz. Não posso falar o meu nome, nem o país que moro, mas quero muito agradecer que o Senhor tem orado por mim. Encontrei ajuda na sua página do Facebook. Eu estava preocupado, pois estava doente há muitos dias. Eu fiquei muito triste com essa doença, e o diabo se aproveitou disso para me oprimir. Eu estava com hepatite C, mas agora, após suas orações, me sinto muito melhor. Eu estava esquecendo de Deus, a ponto de nem querer orar. Quando eu acordei hoje, pela manhã, antes de sair para o trabalho, eu declarei, não importa o que acontecer hoje, eu vou orar e ler a Bíblia. E graças a Deus, hoje orei e li a palavra de Deus. Estou orando com o Senhor, e isso aconteceu depois que o Senhor orou por mim na noite anterior. E Deus fez esse milagre em minha vida. Eu voltei para Deus, pois Ele me chamou. Louvado seja o Deus eterno. Sou muito grato a Ele. Lembre-se sempre de mim, da minha família em suas orações. Muito obrigado, missionário. Estamos alcançando as nações. E você, patrocinador, com sua fidelidade, faz parte disso. Eu sempre tive um desejo de missão. É um desejo do meu coração. Sempre desejei. Mas eu nunca quis ser missionária para ir. Mas aí vem da importância, né, do show da fé. Vendo, não patrocinei pelo interesse financeiro, mais pelo espiritual, patrocinei minha família, até pela questão. Falei, Senhor, eu vou ganhar almas. Porque o missionário, e também no oral Robert, ele fala, você lança a semente e Deus te devolve. Senti no meu coração. Falei, eu vou ajudar na missão. Esse é o meu principal objetivo. Claro que eu quero as bênçãos que tem para mim, eu quero para mim. Meu maior desejo mesmo é ver almas sendo salvas, libertas para o Senhor. Jesus quer salvar os perdidos. E eu e você podemos ser armas poderosas nas mãos dele. Amigo, é muito grande o trabalho que nós estamos fazendo. Ver aquele moço ali de um país onde o evangelho é minoria, mas muita pequena minoria mesmo, e perseguido, ele voltou para Jesus, ele encontrou Jesus, agora está livre. Isso é um preço que a gente não tem condição de pagar. A redenção de uma alma, mas no céu nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Se você sente o desejo de ser um missionário, de ajudar as missões, é hoje que você deve ajudar. E como é que eu faço, missionário? Você pode pegar toda a informação aqui nessa figura, chamada QR Code. Ele vai dar para você. Você põe o seu celular para tirar uma foto, aproxima aí uns dois metros, você já bate na tela, já abre toda a informação. Se o seu não abrir, eu vou dar as contas do banco agora, você pode, então, nos ajudar enviando a sua oferta. Por exemplo, o Banco Bradesco. A nossa agência é 3378-2. Você escreva ou tira uma foto do seu televisor para poder você ter as contas com você. Você faz a transferência da sua conta para a conta da igreja ainda hoje. Nós estamos em um período difícil. e esse mês já entrou uma aprovação aí com esses feriados forçados aí, mas nós vamos vencer. Não tem o menor receio que nós venceremos porque nós vamos vencer. Agência 3378-2 na conta 29315-612. Já no Banco Itaú, a agência é 0406 e a conta é 42717-5. Já no Banco traço 9, desculpa, no Itaú é agência 42 717-9. Agora, no Banco do Brasil, a agência é 0472-3 e a conta é 62 120-0. E no Banco Santander é 3795 agência. E a conta é um número grande com 10 algarismos, mas é fácil escrever. Vamos lá? 013-00-00-21-5. Lotérica é só você chegar e falar para o Caixa. Doação para o Show da Fé, convênio 3091-2065. E se você faz a transferência... O Recife Açaí, Show da Fé, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Você faz a transferência da sua agência e conta para a nossa agência e conta. no mesmo banco está feito. Se for outro banco, tem que acrescentar o nosso CNPJ, quando o banco é diferente. Nosso CNPJ, Igreja Internacional da Graça de Deus, o CNPJ 30902-803-0001-00. Vamos agora... Ah, tem o Pixi. Pixi dá uma benção. Olha, todo mundo que já sabe usar o Pixi pode fazer a sua doação agora. Quanto é que você sente, o CNPJ não é muito, eu sinto só 100 reais a mim. Mas se você puder, dá muito mais, também dê, porque esses dias são grandes pagamentos. Aquilo que Deus fala no seu coração. No meu não fala, então não ajude. Mas se você está falando, você abre o aplicativo do seu banco, clique na palavra Pixi, clique em pagar por QR Code, aponte a câmera do seu celular para o desenho na tela, ou pode usar também asquelas contas que eu dei aqui, né? Se o aplicativo do seu banco também tem essa possibilidade. E aí, tudo bem, você põe, mas faz aqui, aparece o desenho, a informação, você põe o valor e pronto, envia para nós, que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração com um copo com água agora, vocês que estão precisando de uma benção, esperar até agora e Deus vai abençoar. Segura o copo na mão, concentra a sua fé, Pai, estamos orando agora em nome do Senhor, Jesus. Eu te peço, meu Deus, coloca nessa água a tua virtude, em cada molécula dela, a tua essência, que é fogo consumidor, a tua palavra é um martelo que esmiúça a rocha, a tua palavra é um fogo que queima os resíduos, e essas pessoas precisam dessa ajuda agora, Pai, o meu coração se une ao coração dessa pessoa, e eu digo agora que ela vai ser abençoada, levanta o seu copo e diga, muito obrigado, Senhor, pode beber. Agora eu vou mandar embora, você manda comigo, e esse mal vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus está repreendido, eu repreendo agora todo o mal que está em qualquer pessoa que está orando comigo, e mando que saia, vá embora, não volte mais, a partir de agora terminou o diabo, suma, desapareça, em nome de Jesus. E você diz, obrigado Jesus, eu creio, agora faça tudo que você não podia fazer, porque Deus visitou você agora, está abençoando, e nós queremos saber o resultado. Missionária, minha dor, o meu mal foi embora, eu estava com Covid, esses dias eu orei que o Senhor fui curado, manda o time ir para nós, a minha família foi liberta, isso foi libertação. Ligue para nós agora, vou dar os telefones, no Rio de Janeiro é 0 prestadora 21, são dois números, o primeiro é 21, 41, 35, 10, e o segundo é 24, 48, 16, 10. Em São Paulo é 0 prestadora 11, também dois números, primeiro, 31, 81, 90, 22, ou 33, 52, 58, 80. O WhatsApp ou Telegram é um número só para os dois aplicativos, 21, 21, 9, 90, 77, 34, 68, pode também mandar pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, e Deus abençoa. Vamos agora, a novela da vida real, em nome do Senhor. Bem, a minha vida, antes de eu conhecer a Cristo, e por desobedecer meus pais, eu errei, porque meus pais não conheciam a palavra de Deus, e eu também não conhecia. Aí fui apaixonada, cega, pelo pai dos meus filhos, né? O meu fardo foi pesado, muitas tribulações, passei humilhações por causa deles, mas desde que filho tive, eu deixei o mundo. Eu tinha a ajuda do meu pai, entende? Mas logo em seguida, não demorou muito tempo, quando ele estava com um ano, completou, meu pai veio a falecer. Depois do falecimento dele, a minha irmã me cedeu uma casa. A gente vivia praticamente preso, dentro de um ambiente fechado, que era a parte de trás da casa. A gente dependia muito, entendeu? Da ajuda, de que alguns tios, não são todos, ajudavam, fora o que ela fazia, que na época, ela costurava, entendeu? Ela vivia da costura também. Lutei para criar os filhos assim, eu não ficava parada, não deixava também eles com ninguém. Eu ganhava meu trocado dentro da minha casa, lá da minha irmã, né? Eu vendia pipoca, eu vendia dinha, eu vendia mingau, até para o meu sustento, né? Era esse dinheirinho assim, que eu pegava, certo? Para manter a alimentação, as despesas da casa, as vestes. Um dia eu não dormia à noite, aí eu liguei a televisão, quem aparece? O missionário pregando, e ele falava comigo ali. Foi quando ela começou a assistir pela televisão e colocar o copo d'água nas orações. E todas as noites, eu ligava naquele horário, acordava, parece que me acordava, como eu assistia. Logo, eu não era nem patrocinadora, associada. Me associei. Depois que eu me associei, foi que as bênçãos vieram. Eu tive uma bênção muito forte, que foi dessa minha prima, que me deu uma casa. Foi acontecendo a mudança. E eu sempre fui fiel a Deus. Mesmo daquele pouquinho, eu tirava o meu associado, dava a minha oferta, depois comecei a congregar na Igreja da Graça. Me batizei nas águas, comecei a ficar firme, ia para as campanhas na igreja, a campanha da família, a sexta-feira de libertação. Deus prosperando cada vez mais, né? E em termos da herança dela, foi mais de dois anos, batalhando para conseguir as coisas ter, e foi dando melhoria. Reformei a casa toda, e depois de um tempo, eu pude comprar uma outra casa, é a que eu moro hoje. E logo em seguida, fui abençoada de novo com outra moradia, que é a que ele ocupava, né? Meu filho. Hoje, com Deus que ela serve, mudou a vida dela. Ai, Deus é maravilhoso comigo. Não tem outro. É confiar, crer, esperar. Deus tem honrado muito a vida dela. Ai, Deus fez tudo. Tudo de bom na minha vida. Moradia, finanças, saúde. Sou patricionadora, sou dizimista, ofertante. E Deus tem me abençoado muito, muito, muito. É outra vida. Mudou. Tudo mudou. Amigos, é a mais pura verdade. Quando a gente obedece a Deus, não tem como ser diferente. A Bíblia Sagrada diz pra gente aqui, ó, em Gálatas, capítulo 6. Deixa eu mostrar pra você o que ela viveu. Tá escrito aqui, ó. Gálatas 6, verso 7. Não errei isso. Erra quem quer. Deus não se deixa escanecer. Não deixa, não. Porque tudo que o homem semear, isso também seifará. quando você decide caminhar com Deus, obedecê-lo, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Ele vai vir sobre a sua vida. Ele vai abrir as portas. Ele vai suprir as suas necessidades. Você viu, agora ela não tem uma casa, agora ela tem duas. prosperidade veio, mas ela decidiu ser fiel a Deus. Quando você dá a Deus o que é de Deus, conforme o Senhor Deus ensina, Ele prometeu que vai abrir a janela do céu. Leia lá em Malaquias 3, verso 8 em diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois faça a prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ele diz, e por causa de vós, pessoas fiéis, né? Dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, o que Ele vai fazer? Ele diz, eu repreenderei o devorador. Aquele espírito que devora, que tira o que é da pessoa, que rouba a pessoa. A Bíblia fala para nós desses demônios, que a Escritura intitula como migrador, cortador, destruidor e o devorador. São os quatro espíritos imundos que a Bíblia se refere, falando sobre esses demônios que atuam cortando, devorando, destruindo, consumindo o que é da pessoa. Mas a Bíblia diz que quando você é fiel a Deus, Deus primeiro repreende o devorador. Não deixe Ele tocar na sua vida. Abençoa você e Ele prospera. Começa por aí. À medida que você crê na palavra de Deus e você vai ser o fiel naquilo que Deus vai lhe dando, Deus não quer que você perca nada que é seu. Deus não quer tomar nada seu. Deus não quer a sua casa. Deus não quer o seu carro. Deus não quer nada disso. Deus quer o seu coração. Só que quando o seu coração está em Deus, a Bíblia diz que aonde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Aonde está o seu coração, está em Deus, então o seu tesouro você decide aplicar no reino de Deus. Seu coração está aberto para querer semear no reino de Deus. Para ser dizimista, para ser ofertante, para ser patrocinador da obra de Deus, seu coração se abre, não é isso. Porque o teu coração está em Deus. Aonde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Há pessoas que ainda não entenderam essa bênção do dar. Porque é dando o que você recebe. Quem planta, colhe. Deus não se deixa escanecer, não. Tudo que o homem semear, ele também se fará. Você viu isso, aconteceu na vida dela, que acabou de escrever para a gente. E ela não é a primeira, não será a última pessoa. E glória a Deus que não vai ser mesmo. Porque sempre que as pessoas são fiéis e patrocinadoras, amam a obra de Deus, colocam o coração em Deus, elas não compram a bênção. A bênção é de graça. A bênção está disponível para todos. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Só que quando você obedece, quando você aceita o chamado de Deus, quando você torna-se uma pessoa fiel, Deus sempre irá cumprir a palavra, a promessa que ele fez. Ele abrirá o seu bom tesouro ao céu e derramará a bênção sem medida, como prometeu que faria, ele fará. Fez na vida dela, faz na sua, como faz na vida de qualquer pessoa que ouse acreditar nele. Assim disse o Davi, eu já fui moço, agora estou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nem um justo, nem a sua descendência, mendigará o pão. Pelo contrário, essa pessoa prosperará, será bem-sucedida, será vitoriosa em todos os seus feitos. Prosperidade, lembre-se de Eclesiastes 5,19, é dom de Deus. Deus não quer que os seus filhos passem necessidade, pelo contrário. O salmista afirmou, dizendo, diga continuamente, engrandecido seja o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos. Deus ama a prosperidade dos servos dele. Deus quer que o povo dele prospere, viva bem, desfrute do bom e do melhor, e também o glorifique e o sirva com as suas riquezas. Eu digo a você que o dinheiro é um excelente servo, um péssimo Senhor. Se você deixar o dinheiro ser Senhor da sua vida, arrasou tudo, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você pode e deve ter recursos para suprir todas as suas necessidades e não lhe faltar absolutamente nada, porque é isso que o Senhor nos prometeu dizendo. Ele diz, olha as aves do céu, não semeiam, não cegam, o Senhor as alimenta. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. E vós, ó homem de pouca fé, não tendes mais valor do que essas coisas que hoje e amanhã não estão mais? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não podemos aceitar que falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Não, não vai faltar nada. Diga comigo aí, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai decidir viver nos verdes pastos desfrutando da prosperidade, porque prosperidade é dom do Senhor. Prosperidade não é ruim, prosperidade é bênção de Deus para todos aqueles que o servem de todo o coração. Deixa eu ler para você aqui, Eclesiastes 5. Está aqui, deixa eu ler, já que eu estou falando de prosperidade, eu acho que tem muita gente agora me assistindo que está precisando dessa bênção da prosperidade na sua vida para mudar a sua vida completamente. Deixa eu abrir aqui, Salmos, Provérbios, aí depois vem Eclesiastes. Cadê você, Eclesiastes? Eclesiastes, capítulo de número 5. A Bíblia diz aqui, no versículo de número, eu leio para você aqui, a partir do versículo aqui, vamos ler o versículo de 18 mesmo, para não estender demais. O verso 18 diz, E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas. Vou mostrar para o pessoal de casa, está aqui, E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas. Quem é que dá riqueza? Deus. Deus dá riqueza. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas. E fazenda, olha aí, posses, né? E lhe deu poder para delas comer. Deus não só dá riqueza em a fazenda, ou seja, Deus também dá o poder para se desfrutar dessas coisas que Deus lhe deu. Você tem que ter o poder de desfrutar disso. E tomar a sua porção. A porção é a sua parte. Seu quinhão, né? É a parte, como alguém diz assim, a herança vai ser dividida em três, são três filhos. Então, há um terço para cada um. A sua porção é esse um terço. Bom, está aqui. A Bíblia diz a sua porção. Há uma parte que é sua. Há uma bênção que diz respeito a você. você tem direito a essa porção. É a sua porção. Cada um tem direito a sua porção. Deus, ele trata os seus filhos igualmente. Ele tem herança e tem muita riqueza. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Mas ele tem a porção para a sua. Você tem que desfrutar da sua porção. Ele quer que você desfrute dessa porção. Você está entendendo? Essa parte é sua. E se você não desfrutar dela, você vai desprezar algo que já lhe pertence. Não, despreza não. Reivindica aquilo que lhe pertence. Aí ele diz aqui. Ele diz aqui. Ele deu a poder para delas comer e tomar a sua porção. E gozar, quer dizer, desfrutar do seu trabalho. Tem que desfrutar. Isso é o quê? Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Amigo, isso é dom de Deus para você. Vamos orar para Deus abrir as portas para você agora? Você que está desempregado, endividado, você que o seu comércio não vai para frente, sua empresa não está vendendo, você é um corretor, não está vendendo imóvel, você passou trabalho com automóvel, estou vendendo carro, não estou vendendo nada, os carros estão tudo parados, lá não consigo vender. Você diz, pastor, eu estou com uma casa para alugar, não consigo alugar. Você diz, pastor, eu estou desempregado, pastor, estou a sua ação numa pindaíba que só Deus sabe como é que eu estou com uma dificuldade tão grande. Pois você vai clamar ao Deus dos céus para que ele lhe abra as portas e creia. Você entendeu, a prosperidade é dom de Deus. Agora eu quero que você faça um voto a Deus, se é que você vai cumprir, se não for, nem faça. Porque de tudo que Deus lhe der, você vai dizer para Deus, Senhor, eu vou lhe dar o dízimo, porque é do Senhor, não é Senhor, pertence a Ele. Você assuma um compromisso com Deus, você vai ver o quanto Deus vai lhe honrar e como Ele vai lhe abrir as portas. Oremos agora. Pai, eu oro neste momento com pessoas que estão passando por momentos difíceis. Eu sei que nessa pandemia há pessoas que perderam comércios, perderam suas lojas, fecharam os seus trabalhos. Alguns, ó Deus, faliram. Estão vivendo momentos assim dificílimos. Há pessoas que trabalham com transporte público, há pessoas que trabalham com transporte de crianças, transporte escolar, outros tipos de atividades, que os serviços foram todos minguando. Há pessoas que trabalham com obras, ó Deus, reformas, e tinham tantos clientes e hoje já não tem mais porque as obras em muitas casas foram paralisadas por conta do receio de se pegar o Covid. Quantas gente, ó Deus, comerciantes, até os profissionais, ambulantes, ó Deus, as pessoas trabalham com comércio nas ruas, que vendem, que, ó Deus, de fato precisam de aglomerações, de multidões para estarem trabalhando. e hoje nessa situação as ruas mais vazias, os comércios fechando mais cedo, algumas cidades até proibido, entrada de turistas, existem pessoas com pousadas agora vazias, orando comigo, dizendo, meu Deus, eu preciso da tua ajuda, do teu milagre. Pai, tem pessoas que precisam urgente, ó Deus, da tua ajuda, são aqueles que trabalham com barcos, que fazem turismo, passeios, ó Deus, em lagoas, em mares, ó Deus, em rios, ó Deus, pessoas que precisam do turista para ele poder fazer o dinheiro dele. Pai, essa pessoa que diz, meu Deus, eu preciso do teu socorro. Ó Pai, eu estou clamando agora ao Deus que declarou que prosperidade é dom de Deus. Eu estou clamando ao Senhor dos céus e da terra, que é dono do ouro e da prata, e que prometeu e que declarou na sua palavra dizendo, diga continuamente, engrandecido seja o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Olha, meu Deus, para os teus servos por esse mundo, por esse país afora, e oram comigo agora, pedindo o teu milagre, a tua intervenção, o teu socorro para que as portas se abram. E Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu estou paralisando essa ação de miséria, essa amarração financeira, ó Deus, os problemas de saúde que impede essa pessoa de trabalhar, essa pessoa que gostaria de trabalhar e não tem saúde mais, mas eu estou dizendo espírito de enfermidade, sai daí agora, você vai sair amarração, miséria, desemprego, dívida, falência, toda a obra do diabo eu amarro e paraliso essa obra do inferno, eu ordeno agora migrador, cortador, destruidor, espírito devorador, solte essas pessoas, largue essas vidas, vá embora em um nome de Jesus. Pai, para a tua glória, eu abençoo esse povo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A bênção chegou para você, alegre o coração e creia que essa bênção sobre a sua vida fará a diferença e aí você vai dar testemunho para nós em nome de Jesus das bênçãos que você alcançou e louvado seja Deus por isso. Vamos agora falar com o pastor Jaime em São Paulo que tem um recado para nós direto da nossa sede, por favor. Olha, voltamos aqui com o testemunho da Olinda Machado Rosa que sofria com tontura, desânimo, tores nas pernas e também vomitava muito por mais de cinco anos. Olinda conta que depois de participar do SOS recebeu a cura para a glória de Deus. Amanhã é sexta-feira santa, ele morreu a nossa morte, ele venceu a morte, nós vamos amanhã entregar a rosa do amor de Deus com uma oração muito forte amanhã, oração muito especial, os cultos online aqui pela RIT, pelo canal IIGD, entenda pelas redes sociais do missionário, vai ser muito, vai ser demais, vai ser especial e vão entregar o sangue do cordeiro, porque o sangue colocando nas portas a rosa cravada na cruz e o pedido da cruz que está aqui comigo, deixa eu mostrar para as pessoas que elas receberão na igreja, isso mesmo, vamos entregar na porta da igreja, no sagom da igreja, até dentro dos carros, a pessoa pode chegar de carro que entregamos ali na porta, vai ser de cinco e meia da manhã às oito horas da noite e o domingo é o pão da Páscoa. Obrigado pela oportunidade, continuamos ligados com o SOS da fé. Glória a Deus, passou já a minha manhã, sexta-feira, eu vou estar em Madureira, na Praça Armando Cruz, 120 no shopping, tem tudo, eu vou ter várias reuniões, sendo seis horas da manhã, nove horas da manhã, meio-dia, depois duas horas da tarde, quatro horas da tarde, eu vou ter uma reunião especial que vai ser no estacionamento da igreja, você pode chegar com seus automóveis, para tudo no estacionamento da igreja, eu vou fazer o culto no estacionamento, você não vai sair do seu carro, e você vai me ouvir num sistema que nós vamos instalar, que eu vou lhe dar uma referência para você colocar no rádio do seu automóvel, você vai me ouvir dentro do seu carro, sem nenhuma dificuldade, e vai ser benção de Deus, e ali eu vou fazer o culto com você dentro do seu carro, vai ser benção. Também depois, às 18 horas, eu também estarei fazendo essa reunião especial, então não perca, seis, nove, meio-dia, 14, depois 16 e 18 horas, benção completa na praça Armando Cruz 120, no shopping, tem tudo, em Madureira, nesta sexta-feira da paixão. Na ocasião, eu quero lhe entregar o sangue do cordeiro, eu penso que é o momento propício, porque quando Moisés mandou um giras, por direção de Deus, mandou um giras, as vegras de portas e de janelas, foi para que o espírito da morte não entrasse naquelas casas. Temos vivido dias muito difíceis, onde muitas famílias têm estado lutadas, né? Não, não, pastor, eu não quero ver a minha família de luto de jeito nenhum. Pois é, exatamente, nós vamos orar pedindo a Deus para livrar a sua casa e a sua família do luto. E vamos clamar para que essa praga não entre na sua família. E nesta sexta-feira você recebe esse sangue do cordeiro. Quarta-feira passada eu fiz um jejum, uma consagração, apresentei a Deus esse suco de uva, no vidrinho, já está preparado para entregar para você amanhã, em Madureira, em todos os horários, em todos os nossos cultos. na Praça Armando Cruz 120 no Shopping tem tudo. Lembro também que neste dia especial de domingo eu vou estar às sete, nove da manhã, começando quinze minutos antes. Depois, onze horas da manhã, eu faço no estacionamento todo mundo dentro dos seus carros. Depois, quinze horas e também dezoito horas. Cinco horários eu faço domingo, na Praça também, Armando Cruz 120 no Shopping tem tudo. Vai ser bênção. Jaqueto, o que você tem de notícias para nós, direto de São Paulo, por favor? O comércio mundial está pronto para uma retomada mais robusta. A OMC aumentou para 8% a previsão para o crescimento do comércio este ano. Em comunicado, destacou que no ano passado a queda foi bem menor que todas as apostas. Os pedidos de auxílio doença podem ser feitos pela internet a partir de hoje no Brasil sem necessidade de perícia. A agronegócio brasileiro liderou o bom resultado da balança comercial no ano passado que fechou com um saldo positivo de 50 bilhões de dólares. A Fiocruz lançou uma cartilha com várias orientações e cuidados de saúde nesta Páscoa. Começou o treinamento em um hospital de Roma na Itália para que os cães identifiquem quem está com Covid apenas pelo cheiro do suor. E o sucesso do placar da vida do programa SOS da Fé com o relato de pessoas que já foram curadas da Covid. E os milhares de curados não param de crescer. Muito obrigado. Verdade. Já chegamos a 39.567 e vamos avançar e ver esse número crescendo para a glória do nosso Pai. Você que recebeu a bênção inclusive do Covid-19 entre em contato conosco. Eu quero que você mande para nós seu testemunho agora. 0 operadora 21-21-41-3510 24-48-1610 São Paulo 011-31-81-9022 ou 3352-5880 WhatsApp ou Telegram é o 21-990-77-3468 ou pelas mídias sociais do missionário R.R. Soares. Entre em contato manda para nós agora que vai ser alegria completa em nome de Jesus. Falando em alegria vamos louvar a Deus agora venha para cá por favor Gustavo Silva nosso irmão tudo bem? Tudo bem pastor Rogério graças a Deus tudo ótimo. Amém vamos cantar o que? Amor incondicional esse amor é o amor de Deus por todos nós vamos lá solta a manhã meus olhos meus olhos já não podiam enxergar e nem em sonhos eu podia imaginar alguém tão imperfeito alguém tão imperfeito como eu ter outra chance pra viver eu já olhei para os lados não via nada além da dor mãos calejadas pelo tempo eu já sabia que por minhas decisões já estava condenado eu não merecia o seu amor eu não valia o preço que pagou preço tão alto por alguém tão falho amor incondicional de um Deus tão grande que guarda os seus tesouros em vasos de barro como eu amor incondicional o que o meu Deus viu em mim para me amar tanto assim com um amor incondicional eu já olhei para os lados não via nada além da dor mãos calejadas pelo tempo eu já sabia que por minhas decisões já estava condenado eu não merecia o seu amor eu não valia o preço que pagou preço tão alto por alguém tão falho amor incondicional amor incondicional de um Deus tão grande que guarda os seus tesouros em vasos de barro como eu amor incondicional o que o meu Deus viu em mim para me amar tanto assim com amor incondicional construí uma estrada com a sua dor para me levar de volta a Ele eu tudo que tinha por amor amor incondicional amor incondicional amor incondicional amor incondicional que guarda os seus tesouros em vasos de barro como eu amor incondicional o que o meu Deus viu em mim para me amar tanto assim com amor incondicional com amor incondicional glória a Deus, Gustavo Deus abençoe e assim deve ser e devemos conhecer cada vez mais esse amor incondicional esse amor que foi o amor que Ele trouxe nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao mundo para morrer em nosso lugar pagando o preço da nossa redenção da nossa salvação nessa sexta-feira em todas as igrejas da graça lembraremos esse grande amor de Cristo por nós que se entregou no Calvário em nosso lugar para que eu e você tivéssemos vida venha participar conosco em um desses cultos e vai ser uma bênção em todas as igrejas que temos cultos presenciais como em Madureira todo mundo usando máscara o distanciamento você vai fazer a sua higiene das mãos logo quando chega na porta da igreja enfim todos os cuidados são necessários tomamos em nome de Cristo e eu te espero em Madureira na Praça Armando Cruz 120 no Shopping tem tudo vamos ver agora o momento da nossa TV que é uma bênção quem não tem está perdendo olha só é uma bênção ter a nossa TV em casa até mesmo tem o canal da Bíblia ele é bastante edificante ajuda a edificar a construir ali uma fé também chega em casa às vezes precisando de uma palavra às vezes a gente quer meditar na Bíblia ali quer uma inspiração às vezes num culto missionário fala uma palavra ou até mesmo os outros pastores ali salta os olhos a gente vai começa a pesquisar meditar fica em cima dela ali depois a nossa TV só tem sido bênção desde o tempo lá da casa da minha mãe tem sido bênção e tem alcançado vidas e eu creio que é o início só vitória só podemos dizer que nossa TV vai ser uma bênção na sua casa ligue para nós peça toda a informação agora 0800 201 400 são 60 canais de TV 17 são evangélicos e isso vai mudar sua vida por completo 0800 201 400 também você pode pegar a informação pela página no Facebook e no Youtube que é NTV Brasileira e também você pode pegar a informação no Instagram no Twitter arroba NTV Brasileira quando você colocar a nossa TV você vai ver o quanto Deus há de lhe abençoar em nome do Senhor Jesus e por falar em tanta coisa boa que Deus faz o Bruna que é Brenda conta pra nós o que você tem aí eu tenho 11 da Covid de hoje tenho 29 e do Montão tenho 35 então acho que dá pra esses 11 agora a Hilda Ferreira de Mauá, São Paulo fazia 10 dias que 4 pessoas da família fizeram o teste do positivo Raquel Cunha de Osasco, São Paulo estava com dor nas costas e há 40 dias a filha estava com sintomas mas duas pessoas da família também estavam com a Covid Maria do Carmo Souza de Trindade, Goiás orou por 5 pessoas com a doença Noemi Faria de Belo Horizonte Minas Gerais conta que há 15 dias que o filho e a Nora testaram positivo e há 4 anos estavam com as vistas danificadas por conta do glaucoma e catarata a médica falou que não poderia mais enxergar mas depois da oração da água consagrada e se enxergando normalmente Maria Oliveira de Carvalho de Gavião na Bahia orou por uma amiga que estava internada com a Covid Maria Felide de Contagem Minas Gerais há duas semanas 3 pessoas da família estavam contaminadas Aparecida Salle de Guaxupé Minas Gerais há 20 dias que 2 vizinhos fizeram o teste e deu positivo Alaupina Lima de Caetite na Bahia conta que o filho Hortêncio ficou 15 dias com a Covid Aparecida Prado de Arara na Paraíba conta que 7 pessoas da família contraíram a Covid Maria José Seradígio de São Paulo capital orou por uma coincida que estava contaminada e a Maria das Graças de São Paulo fazia 20 dias que a Noura estava com a Covid e foi curada totalizando 30 pessoas Então já estamos com 39.597 pessoas Já já está faltando 403 a gente atinge aí esses 40 mil A Rei TV soltou agora a nossa abertura e amigo da Rei TV a partir de agora vocês estão conosco nessa caminhada o SOS da Fé hoje está um abenso nós já estamos faltando só 403 pessoas para chegarmos a 40 mil pessoas curadas o nosso ministério todo mundo arquivado qualificado direitinho conforme deve ser feito e graças a Deus que ele está fazendo esse trabalho lindo na pátria brasileira e vai fazer mais o nosso Deus não para não a partir de agora então vocês estão conosco aqui na RIT já tem uma hora e meia que nós estamos no ar mas vamos até 10 e meia já tem mais duas horas juntos aqui para a vitória ser completa até a RTV passa uma hora conosco depois vem a Band quase uma hora depois vai a RTV vai Band e depois a RIT vai até 10 e meia só sucesso amanhã é sexta-feira da paixão sexta-feira em que nós comemoramos a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo porque se ele não tivesse morrido por nós nós não estaríamos salvos ele derramou a sua vida em resgate da nossa vida e graças a Deus que porque ele morreu nós agora podemos aceitá-lo como o Senhor nosso que significa assumir o que ele fez em nosso lugar e aí nós vamos receber o poder de nos tornarmos filhos de Deus pessoas que não mais se submeterão ao rei das trevas e que tem poder para vencer qualquer situação você que está passando com uma fase difícil a Deus me abandonou você está completamente longe de Deus você se entra com o Senhor pela fé aquilo que você entende na palavra que ele falou segure aquilo ali não muda o inimigo vai tentar mudar fique firme Jesus quando foi tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias a resposta dele é está escrito está escrito nunca muda aquilo que está escrito e graças a Deus deixa eu falar um pouquinho aqui com a nossa amiga Júlia Nobre Júlia conta para nós contribui você tem da Covid agora por favor na Covid missionário eu tenho oito testemunhas para contar então conta esses oito por favor a Sônia do Paraná conta que a filha e o gênio contraíram a Covid o Júnior Carvalho de Goiânia em Goiás orou por cinco familiares que estavam contaminados com o vírus a Romilda do Paraná conta que o sobrinho estava com a Covid o Valdomiro Francisco Ferreira de Curitiba no Paraná orou em favor de quatro pessoas da família que estavam com a Covid a Ayla Oliveira de Mara Rosa em Goiás conta que ela o esposo e o filho estavam com todos os sintomas da Covid a Lucilene do Espírito Santo conta que ela e a irmã contraíram o vírus a Rita Costa de Limoeiro do Norte no Ceará testou positivo para a Covid e estava com mais de 50% do pulmão comprometido e a Ana Paula conta que ela o filho, a cunhada e o irmão foram contaminados mas agora já estão curados um total de 22 pessoas curadas então nós já estamos agora com 39.619 pessoas que foram abençoadas aqui no nosso ministério graças a Deus mas Júlia fala 10 do montão por favor a Piedade Almeida do Rio de Janeiro que estava sentindo dores no pescoço o André Gustavo de Recife em Pernambuco ele estava com dores de cabeça e sinusite isso há 5 anos agora um testemunho anônimo veio do Rio de Janeiro e conta que estava com dores de cabeça a Cleusa Francisca da Silva de Ponte Nova Minas Gerais estava há 3 dias com dores nos seios a Lúcia Naime do Rio de Janeiro que estava se sentindo uma tremedeira no corpo o Kleber Florencio ele conta que orou pela esposa Alessandra que tinha esofagite por causa disso chegou a perder 10 quilos e também não conseguia dormir a Maria Neuza de São Paulo capital que estava com peso no corpo e as pernas inchadas a Maria Aparecida de Jaú em São Paulo ela estava com queimação nas pernas há 6 meses e isso era por causa de uma má circulação a Luzia da Conceição de Minas Gerais que estava com caroço na língua e também dores no braço direito e o décimo é da Maria de Lourdes ela conta de Cubatão em São Paulo que estava com dores há um mês na barriga e também há dois dias com dores de cabeça mas agora está livre é tão lindo tem pessoas que contam no Tishimui que já vai a gente vibrar no anterior ainda na Covid você falou de uma pessoa que estava com problema de glaucoma e catarata e não enxergava bem como é que foi isso aí você está lembrado Júlia? se eu não me engano foi com a Brenda esse testemunho missionário foi você que falou isso Brenda? eu vou tentar achar aqui missionário para ver se foi eu acho que foi com você não foi não? eu acho que não será que eu estou sonhando isso? então essa noite eu passei tão bem dormi tão bem acho que nem de boca aberta eu dormi fiquei tranquilo ali na presença de Deus mas eu vibrei quando falou você estava contando Tishimui e falou da pessoa que foi curada de catarata e glaucoma que está enxergando tudo bem deve ser a Brenda então estou caçando aqui missionário é de Covid que você estava quando você encontrar você solta um foguete aí que eu paro aqui mas vamos continuar falando de Deus então nós estamos falando hoje de Elias o profeta Elias podemos chamá-lo de evangelho da boa notícia por que missionário? porque em Malaquias capítulo 4 versículo 5 o Senhor Deus fala aqui de uma maneira bonita a respeito do que aconteceria nos nossos dias depois que Jesus viesse ele diz o seguinte e aconteceria antes da segunda vinda de Jesus ele falou assim eis que eu vos envio o profeta Elias até que venha o dia grande e terrível do Senhor então Elias viria como o profeta o mensageiro das coisas boas que iriam acontecer ele era então o vamos dizer assim o a boa notícia a essência da mensagem do evangelho da vida dele só vamos lembrar que ele não era um profeta ele era um dos moradores de Eliade Deus o chamou porque ele era consagrado se oferecia a Deus queria que podia vir a mudança a nação que ele morava era Israel a parte do norte que ficou com o nome Israel se dividiu em duas Judá e Israel Israel também chamava-se Samaria às vezes Efraim e outras vezes Reino do Norte e esse reino eram dez tribos Judá e Benjamin duas só e esse reino prosperou muito e esse reino a existência dele foi 219 215 anos tiveram ali 19 reis nenhum valeu nada todo mundo decepcionou a Deus mas o ápice estava no dia de Elias porque tinha um rei chamado Acabe a mulher dele de Isabel que implantaram a ser vergonhista ali a falta de caráter você vê o Acabe era devoto ele gostava de um Deus chamado Baal que era o Deus da imundícia quando um homem pecava de qualquer coisa para ele ser perdoado a doutrina de Baal era quem deveria pegar uma mulher com consentimento ou não entrar debaixo de uma ave e ter uma conjunção carnal aí ele estava perdoado as pessoas de mal caráter tudo faziam isso a nação estava se despedaçando e o Elias foi como a mensagem da santidade conversando com Deus Deus chamou Deus o preparou e ele foi conseguir uma audiência com o rei Acabe sozinho foi enfrentar o rei e chegou falou o que tinha que falar o Acabe então ficou furioso como é que esse cidadão veio enfrentá-lo ele disse rei se o senhor não mudar o procedimento segundo a minha palavra aqui em Israel não vai ter nem uma gota de ovário nem chuva não vai cair nada aqui o rei deve ter rido é um louco que está falando isso o Elias foi embora Deus mandou se esconder no rei de Querite e durante três anos e pouco não choveu nem uma gota três anos e seis meses foi a seca lá coisa brava e o Elias era alimentado por curvos que levavam pão e carne pela manhã à tarde e bebia da água do Querite e ficava ali louvando a Deus buscando a Deus guardado por Deus quando o ribeiro estava secando por causa da seca o senhor Deus de especialia se levante e vai a sarepe de Sidon porque ordem uma mulher viúva que te sustente talvez na cabeça dele pensou deve ser uma ricaça e foi e essa mulher Deus falou estou mandando um dos meus servos para lhe sustentar e ela deve ter ficado feliz bom é um servo que tem condições e um dia que o Elias chegou viu uma mulher lá esquelética pegando os gravetinhos eram dois e ele disse senhora me dá um pouco d'água um momentinho vou buscar ele disse volta aqui me traz também um pedaço de pão ela disse ah homem de Deus vive o senhor que eu não tenho nada para te dar está vendo aqui esses gravetos e eu só tenho na minha casa um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija farinha está na panela vou fazer o último bolo para comer o meu filho e morrer mas não ele era o evangelho a boa notícia assim diz o senhor o pregador nós somos a boa notícia nós temos sempre que falar coisa boa para as pessoas ah mas se eu não falar do inferno ela não se converte não você tem que falar de Jesus o que ele fez para a pessoa evitar o inferno a boa notícia está em falar de Jesus não ficar pintando o inferno como ele é o lado de fogo e enxofre que é verdade e começar a criar histórias aí sobre aquilo e o Elias então chegou para a mulher e falou isso e ela creu ah quem crê no evangelho vê a glória de Deus voltou feliz aí comeu Elias ela e o filho muito tempo até que Deus mandou chuva que foi outro processo grande o Elias mandou reunir no monte Carmelo todo Israel e ali e levaram os 850 profetas 450 mal quase sendo o poste ídolo o Elias liquidou com todo mundo que ninguém desceu fogo só Deus é poder e ele provou que era aí houve um fato está aqui que eu quero que você veja agora está no capítulo primeiro reis capítulo 17 que é o capítulo que apresenta Elias começando no versículo 17 veja como o homem de Deus ele é portador de boa notícia mas não é só chegar e falar não a pessoa tem que ter um conhecimento de Deus tem que estar em santidade ante o Senhor tem que estar sob ordens como o centurião diz para Jesus o Senhor não precisa da minha casa eu não sou digno manda com uma palavra e meu criado sarará porque eu sou homem sujeito a autoridade Roma está por cima de mim mas eu tenho soldado das minhas ordens eu digo faz isso vai vem cá vem e os meus servos fazem a mesma coisa aí Jesus disse pessoal nem Israel achei tanta fé como essa o homem de Deus tem que ser de fé Jesus era aí Jesus quando eu vi eu disse pode o seu criado está curado chegou em casa o rapaz estava curado e se não tivesse o evangelho não é para aventureiro o evangelho é para a pessoa que realmente quer Deus na vida aquele que quer ficar no evangelho com o pé dentro da casa de Deus ou fora não vai prosperar não ele vai definhar o final dele vai ser muito triste aquele que afirou a Deus vai ter um final feliz alegre mas tem que sentir aprender o que Deus quer e fazer aquilo traição jamais não existe na casa de Deus aí o Elias estava na casa da viúva e está escrito aqui no versículo 17 e depois dessas coisas que a comida foi farta e todo mundo vivia preste atenção sucedeu que adoeceu o filho desta mulher da dona da casa e a sua doença agravou muito até que nele até que nele nenhum fôlego ficou morreu então ela disse a Elias que tenho eu contigo homem de Deus vieste a mim para trazer a memória a minha iniquidade e matá-los a meu filho o que eu fiz na minha iniquidade Elias não foi matar Elias foi preservá-los da vida e se ele estava vivo ela estava vivo o filho ela é porque ele estava ali para fazer porque quando não tinha ninguém para ajudar os covos levavam comida e pão se ele orasse haveria outros pássaros ou covos que iriam trazer para ele ali ele estava ali para mudar a vida dela quando você entra na casa de Deus o pastor está ali para mudar a sua vida se algum for desviado e quiser uma coisinha errada diga não o senhor é homem de Deus para com isso isso aqui é casa do senhor Deus vai pesar a mão sobre o senhor se a senhora também é uma pastora e alguém vier com os pensamentos errados o senhor está completamente enganado aqui é para mudar a vida eu sou serva de Deus você tem que conhecer o Deus que você serve porque senão não adianta nada você não sabe orar não sabe resolver a situação você está com um baita de um problema ele não consegue nada o Elias então falou para essa mulher ela falou para ele que tenho contigo onde Deus vieste tu a mim para trazer a memória a minha iniquidade e matasse meu filho e ele disse dai-me o teu filho e ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo estava e o deitou na sua cama daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui para você ver o que Deus fez ali e fez coisa grande amigo o trabalho com Deus é lindo você pode estar sendo perseguido por todo mundo se você é de Deus você faz uma oração e todo mundo abre os olhos e não vê mais maldade em você porque o diabo pode fazer algumas coisas para tirar você da presença de Deus quantos estão me ouvindo agora verdade missionário eu vi uns boatos e eu me afastei da casa de Deus o diabo conseguiu conseguiu o que queria você fora da presença de Deus e de lá para cá minha vida está toda enrolada mas não podia ser diferente você não se entregou não se dobrou diante de Deus nós somos pessoas diferentes chamadas por Deus para sermos uma benção não tem esse negócio ah mas eu não tenho jeito tem você tem a unção de Deus sobre a sua vida se você foi chamado e Deus vai lhe abençoar daqui a pouquinho vamos falar mais sobre esse caso em nome do Senhor Jesus de Nazaré e deixa Deus abençoar que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos pastor Jaime só está aí na ligação conosco aí está preparado então por favor dê o seu recado tem pessoas que sofrem com dores na cabeça é a Cristina Dias Ferreira aqui de São Paulo era o caso dela oito anos e era uma sinusite que produziu uma dor do lado direito mas aí ela participou do propósito copo com água aqui no SOS da fé final está curada para a glória de Deus amanhã é dia de grandes curas de grandes milagres é lembrança da cruz nós vamos ter a sexta-feira da paixão com a entrega da rosa com a rosa vermelha cravada na cruz ele morreu a nossa morte nós vamos viver a sua vida nós vamos ver Deus operando muito amanhã aqui na igreja sede nós vamos ter os cultos de São Paulo para todo o Brasil e para o mundo 7, 9, 11, 14, 16, 18 agora é muito importante as pessoas saberem que em todas as igrejas da graça em todas elas nós teremos cultos especiais e aqui os cultos o atendimento pastoral começa 5 e meia vai até 8 horas ela recebe o sangue do cordeiro recebe a rosa da campanha e faz o pedido da cruz ela pode ser atendida dentro do carro que vai ser especial São João 7, 9, 1 obrigado e graças a Deus que Deus está cumprindo a palavra dele sempre vai cumprir e assim as pessoas estão sendo abençoadas muita gente está ligando contando o testemunho mas eu pedi a Brenda primeiro eu falei com a Júlia achei que era ela ela disse não, não eu não falei isso não porque eu prestei atenção no testemunho na hora e falou o meu coração você encontrou aí Brenda o testemunho da pessoa? encontrei a da Noemi Faria ela fala de Belo Horizonte em Minas Gerais ela conta que há 4 anos ela estava com as vistas danificadas por conta do glaucoma e também a catarata a médica chegou a falar que ela não poderia mais enxergar mas depois de participar da oração da água consagrada está enxergando normalmente amigo com Jesus é assim evangelho é boa notícia essa palavra evangelho vem do grego significa boa notícia quando você entra no evangelho você por favor não traga nada de religião que você já foi aquilo não tem valor nenhum você vai aprender de Deus na Bíblia Sagrada com a pregação não do que o pastor fala mas daquilo que Deus abre no seu entendimento e você vai ser uma benção Deus é poderoso Elias multiplicou o azeite da viúva e a farinha comeu ele e a mulher muito tempo aí o filho dela morreu e ela falou não esse homem é mal ele vem me lembrar das minhas iniquidades lá da mocidade no nome de Deus não faz isso Deus diz que os seus pecados ele joga no mar do esquecimento e não se lembra deles você não sabe o quanto é bom ter uma consciência tranquila você tem liberdade para orar você tem força para falar com Deus olha é melhor ficar vermelho meia hora do que amarelo a vida toda sem fazer nada acerte-se com Deus e com quem você tem que acertar para você poder ser um cidadão uma cidadã do reino dos céus e quando faltar aquele simundo ser recebido na glória de onde você nunca mais vai sair e assim foi essa Noemi ali de Belo Horizonte faria né ela ficou simplesmente com esse problema de catarata e glaucoma glaucoma da cegueira a doutora não estava errada não durante quatro anos você vai perder a visão mas ela resolveu orar aqui no SOS passar água e ela está curada eu tenho gente na igreja que eu posso lhe apresentar que também tinha esse problema e foi curado as nossas reuniões é assim que Jesus Cristo faz e bendito já Deus e agora Brenda quantos você tem testemunhas aí da Covid da Covid tem uns seis então conta esses seis para nós por favor a Josefa Maria da Silva de Suzano São Paulo conta que duas pessoas estavam com a Covid Valdelice Ferreira da Silva de São Bernardo do Campo São Paulo orou por uma bebê de sete meses que estava contaminada a Laura Maria da Silva de São Paulo Capital há duas semanas o marido da sobrinha estava internado o Pedro de São Manuel São Paulo conta que sete pessoas da família foram curadas da Covid Arlinda Célia Torres de Betim Minas Gerais oito pessoas conhecidas foram curadas e o José Elileide de Guararap São Paulo conta que quatro pessoas da família agora estão curadas da Covid totalizando 23 pessoas então já estamos com então já estamos com 39.622.622.42 pessoas e graças a Deus por isso e você Júlia Nobre que conta para nós com o estimulho da Covid tenho cinco vitórias para contar missionário conte-as por favor a Maria José ela conta que orou por duas pessoas que estavam com a Covid a Ana Brás de Belém no Pará orou pela mãe de uma amiga que estava com o vírus a Maria Madalena ela orou por uma pessoa que estava no hospital contaminada com a Covid a Edna Aparecida de Londrina, Paraná orou pelo Antônio Henrique que estava com o vírus e o quinto é da Adriane de Belo Horizonte Minas Gerais conta que ela e o esposo já estavam com a Covid mas agora os dois estão curados num total de sete pessoas livres Então já estamos com 39.649 pessoas está faltando só 351 para nós atingirmos os 40 mil e você que tem estimulho de Covid dos seus familiares amigos pessoas que você orou intercedeu e que foram curadas Deus está esperando o seu agradecimento liga para nós e conta agora e você pode contar também de outras bênçãos que recebeu para ficar registrado no livro de Deus nosso telefone do Rio está aí na tela que é o 0 prestadora 21 21 41 35 10 ou 24 48 16 10 em São Paulo é o 0 prestadora 11 31 81 90 22 ou 33 52 58 80 o WhatsApp o Telegram 21 9 90 77 34 68 e também você pode mandar pelo YouTube Facebook ou Instagram ou Júlia conta para nós agora 10 do Montão por favor o Geraldo Souza de Belo Horizonte de Minas Gerais que há 10 anos sentia falta de ar e um aperto no peito o Antônio dos Santos de Santos em São Paulo que há um ano estava com a vista direita muito embaçada a Maria Nova Rodrigues de São Paulo capital estava com dores de cabeça a Maria de Lourdes Araújo de Teresina Piauí há 4 dias que a filha estava com dores de garganta gripe sem fome dor e moleza no corpo a Euda Lara Muniz de Registro em São Paulo que há 12 anos tinha um zumbido nos ouvidos e sofreu com labirintite a Cleide Vidal ela conta de São Paulo capital que há 3 semanas que a amiga estava com dores no rosto isso por causa de um desgaste ósseo a Euda de Minas Gerais que estava com uma forte dor nas costas a Rosária de Souza de São Paulo há 5 anos que estava com dores nas costas a Maria Sérgio ela é de Salvador na Bahia e estava com dores na região das costelas e o décimo é da Rose de São Paulo que há uma semana estava com dor na costela mas agora está livre eu vi o primeiro segundo que você leu ô Júlia fala de um homem que há 10 anos não podia respirar direito lê de novo para nós por favor é o Geraldo Rodrigues de Souza de Belo Horizonte em Minas Gerais há 10 anos que estava com falta de ar e aperto no peito mas agora está livre outro de Belo Horizonte que recebeu benção grande ô mineiro vocês são ponduros mas são abençoadas vocês tem fé glória a Deus por isso dizem que o mineiro é ponduro e coloquia debaixo do colchão isso foi no passado o Brenda agora me conta 10 do montão começa com Severino Ferreira de Brasília Distrito Federal que estava com muitas dores na clavícula Alva de Almeida de Piracicaba São Paulo fazia 3 dias que a garganta estava doendo Lindaura Santos de Bom Jardim no Rio de Janeiro estava com a glicose altíssima ao tomar d'água consagrada foi curada o Carlos Fonseca de Recife Pernambuco há 2 dias sofria de dor no pescoço Maria das Dores do Paraná recebeu a cura de dor no corpo Ademil de Campo Grande no Mato Grosso do Sul estava com muita dor no corpo Yolanda Ribeiro de São Paulo Capital há 6 anos estava com um pigarro na garganta Milzete do Santo de Salvador Bahia estava com dores no joelho há 2 anos a Laura Camargo de IEP São Paulo conta que há 3 anos sentia dor no meio dos seios e a Adelinda Dinello do Pará conta que há 20 dias estava com dor no braço esquerdo mas recebeu a cura o primeiro que você falou aí o segundo fala de diabetes terceiro se não me engano diabetes há 10 como é que é a glicose alta a Lindaura estava com a glicose altíssima e ao tomar d'água consagrada voltou ao normal olha que coisa bonita olha que esse Deus nosso é tremendo a gente não sabe o que que produz a diabetes hoje está uma praga já calcula entre 7 a 10% da população do mundo está com essa dependência de insulina essas coisas mas o nosso Deus cura ele usa um elemento que não tem virtude alguma a água é o único elemento que não tem nada nela não tem nenhuma energia mas é muito boa faz bem pra gente mas quando Deus coloca um som dele ali opera grandes milagres daqui a pouquinho vamos orar você acredita por favor que Deus vai fazer a obra e fará em nome de Jesus Alexandre Jaquito lá da Central Jornalismo da RIT conta pra nós as novidades missionário missionário a campanha de vacinação avança o número de doses aplicadas no Brasil contra a covid tem pouco mais de 23 milhões e 700 mil no ranking mundial de imunização o Brasil perde apenas para os Estados Unidos na relação de um vacinado a cada 100 pessoas foi adiada para amanhã a consulta a lista das pessoas que vão receber o auxílio emergencial a partir de quarta-feira o morador de Campo Grande criou um projeto para reunir todo o acervo da música de Mato Grosso do Sul dados preliminares apontam que vacina da Pfizer é eficiente contra a variante sul-africana do novo coronavírus uma cena rara na Áustria é ver a cabra de Istria que está na bandeira do país mas quase em extinção este casal ganhou uma serenata de violino para comemorar os 67 anos de matrimônio nos Estados Unidos o presente foi do filho e emocionou o missionário muito obrigado e eu fiquei emocionado que já temos mais de 23 mil vacinados e vamos chegar lá a um número que daqui um pouquinho essa taxa de mortalidade vai cair assustadoramente e tomara que acabe que todo mundo encontre ou pela medicina ou pela fé a solução desse problema tão grave e que Deus também está participando curando libertando fazendo tantos prodígios sinais e maravilhas em nome do Senhor Jesus de Nazaré creia porque hoje é seu dia Gustavo Silva vem pra cá louvar a Deus mais em nome de Cristo glória a Deus tudo bem amigo tudo bem graças a Deus o que você tem de canção agora hoje nós vamos cantar o trabalhar de Deus tá bom maestro vamos ver o trabalhar de Deus por favor dessa vez doeu e assim você falou precisou de alguém que não ajudou e se não fez foi porque Deus não permitiu o trabalhar de Deus às vezes é assim cada lágrima que você derramou e as palavras que disse pro Senhor todas elas não foram esquecidas são essenciais pra mudar a sua vida Deus tem coisas novas esperando por você mas há um tempo certo pra isso tudo acontecer você tá na agenda de Deus ele vai cumprir espere mais um pouco que a vitória vem acredite Deus não esquece ninguém se ele não deixou alguém o ajudar é porque ele mesmo quer abençoar não queira entender o trabalhar de Deus o que ele faz não tem de explicar a nossa mente não consegue absorver o que ele faz agora amanhã você vai glorificar cada lágrima que você derramou e as palavras que disse pro Senhor todas elas não foram esquecidas são essenciais pra mudar a sua vida Deus tem coisas novas esperando por você mas há um tempo certo pra isso tudo acontecer tá na agenda de Deus ele vai cumprir espere mais um pouco que a vitória vem acredite Deus não esquece ninguém se ele não deixou alguém o ajudar é porque ele mesmo quer abençoar não queira entender o trabalho de Deus o que ele faz não tem de explicar a nossa mente não consegue absorver o que ele faz agora amanhã você vai glorificar espere mais um pouco que a vitória vem acredite Deus não esquece ninguém se ele não deixou alguém o ajudar é porque ele mesmo quer abençoar não queira entender o trabalho de Deus o que ele faz não tem de explicar a nossa mente não consegue absorver o que ele faz agora amanhã você vai glorificar o que ele faz agora amanhã você vai glorificar obrigado glória a Deus e vamos glorificar o nosso Deus que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos e hoje está uma benção grande está uma calma aqui está um som de Deus está fluindo e você onde quer que estiver pode ter certeza que o nosso Deus quer irá lhe abençoar e você sairá dessa situação difícil em que se meteu porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além de tudo que nós necessitamos ou pedimos ou suplicamos Brenda o que você tem testemunha agora filho de Deus eu tenho 36 de hoje missionária da Covid eu tenho mais 9 então fala esses 9 da Covid por favor Ana Maria de Belém do Pará fazia 14 dias que a filha estava com a Covid Ana Júlia de Souza de Santarana, Bahia conta que há 5 dias estava sentindo-se cansada com suspeita da Covid a Maria das Graças Paiva de Natal no Rio Grande do Norte conta que há uma semana o Genro, a filha e os dois netos tiveram Covid o Genro chegou a ficar internado Angela Maria Madeira Rosa de Contagem, Minas Gerais conta que há um mês que o vizinho estava contaminado a Maria Cordeiro de São Luís do Maranhão conta que há um mês três pessoas da família também estavam com a Covid Leonardo José dos Santos de São Paulo, capital conta que o primo Alex estava com a Covid Judite Barbosa de São Paulo conta que há duas semanas duas pessoas da família fizeram o teste e deu positivo André Rodrigues de São Paulo três conhecidos estavam contaminados e Natanael de Oliveira Barros de Goiânia em Goiás estava com sintomas há 11 dias mas foi curado totalizando 17 pessoas então já estamos com 56, 66 39.666 pessoas curadas da Covid e você Júlia tem o que aí? E aqui o missionário geral 19 tem um do montão e mais três da Covid então fala esses três da Covid para nós aí a Cecília Domiciliano ela é de São Paulo e o irmão a cunhada e os dois sobrinhos estavam com o vírus o Tiago de Humaitá Amazonas orou pela avó Rosa Lima do Carmo que estava com a Covid e chegou a ficar internada com mais de 50% do pulmão comprometido e a Neura Maria do Rio de Janeiro que estava com a Covid há seis dias mas agora está livre um total de seis pessoas curadas então já estamos com 39.672 pessoas e vamos marchando firme está faltando só 328 pessoas para chegarmos aos 40 mil mas vamos chegar em nome de Cristo não chega hoje chega amanhã chega depois da manhã o importante é o que vai acontecer amanhã está aqui reverendo Postigo lá de Madureira Postigo conta para nós o que vai acontecer em Madureira amanhã missionário amanhã nós vamos ter reuniões especiais lá em Madureira na Praça Armando Cruz 120 eu vou estar vamos ter reuniões seis horas da manhã nove da manhã meio dia duas da tarde às quatro e também às seis horas vai ser seis nove meio dia quatorze dezesseis e dezoito horas na Praça Armando Cruz 120 no shopping tem tudo em todos os horários estaremos entregando missionário com vidrinho contendo o sangue do cordeiro eu penso que é um momento oportuno porque nós temos ouvido falar de tantas famílias ilutadas nessa terra porém nós queremos na Bíblia Sagrada ela diz que quando nas vegas das portas as janelas foi usado o sangue do cordeiro o espírito da morte pulava aquela casa não entrava naquela casa esse espírito da morte não pode entrar na sua família amanhã eu quero ver todas essas pessoas conosco missionário vamos ver Deus curando libertando e abençoando todas as pessoas ali no shopping tem tudo em Madureira tá bom e que Deus seja glorificado com o que ele vai fazer lá o pastor Jaime começa bem cedo em São Paulo cinco e meia da manhã um pouquinho mais cedo do que o nosso amigo ali o reverendo Rogério Pochigo e ali em São Paulo ele vai todo mundo que chegar lá vai receber o sangue do cordeiro pra passar na porta de casa ele vai explicar direitinho a pessoa não precisa nem entrar até mesmo parou de carro em frente ele já vai convidar a pessoa pra poder participar e Deus cumprindo essa promessa maravilhosa o nosso Deus é muito poderoso pra fazer muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos essa é a palavra que eu tô repetindo porque algumas pessoas precisam saber disso e preparar pra receber muito mais de Deus agora Brenda eu queria que você quanto é que você tem do Montão? do Montão tem um 25 missionário então conta 10 pra nós por favor a Glória Pereira de Belo Horizonte Minas Gerais estava com dores no braço esquerdo Maria Barbosa de União dos Palmares em Alagoas Almeysa Mã estava com dor no ombro esquerdo Maria Benedita do Pará estava com caroços na cabeça fazia 5 meses Ivane Gomes de Gurupito Acantins fazia 3 anos que estava com insônia o Carlos Rotmar de São Paulo estava com dor na perna esquerda fazia 2 meses a Jânia Araújo de Brasília Distrito Federal fazia 3 meses que sentia dores no joelho direito Isaura Garcia de Campos Goitacazes no Rio de Janeiro estava com muita dor na cabeça Joelma Lima de Presidente Dutra na Bahia havia 2 meses que estava depressiva e angustiada e ao mês a perna direita do irmão do IA o Manuel do Nascimento do Espírito Santo estava com a pressão arterial alta e a Maria Pereira de São Paulo conta que há 2 meses ela estava com dor na perna devido à artrose também havia 5 dias que estava sentindo dor no ombro e foi curada eu agora quero orar para todo mundo que está com dor está com dor coloca-se de pé agora eu oro dizendo assim curva a cabeça fecha os olhos pai essa pessoa está com dor em alguma parte do corpo eu venho a ti para destruir desfazer essa dor e eu tenho certeza que o senhor vai honrar a nossa oração que eu faço diante de ti e como ministro do evangelho eu repreendo todo o mal que entrou nessa vida eu digo a você espírito da dor saia pega tudo que é seu e bate retirada não pode ficar e vai sair agora que eu estou falando em nome do senhor Jesus crê comigo agora todo o mal saia vai embora desapareça em nome de Jesus Cristo e você agora diz obrigado Jesus foi a dor desapareceu pega o telefone e liga para nós agora qualquer time também que você tenha é 0 prestadora 21 no Rio 21 41 35 10 ou 24 48 16 10 em São Paulo é 0 prestadora 11 31 31 81 90 22 ou 33 52 58 80 o whatsapp ou telegram manda o texto para nós para 21 21 90 77 34 68 também pode mandar pelo facebook pelo instagram ou pelo facebook youtube instagram ou youtube e nós vamos colher ali vamos contar o que está acontecendo que é grande coisa que o nosso Deus está fazendo hoje e ele não deixa para amanhã não quando nós cremos em Deus podemos ter certeza que essa mão bendita do senhor opera e hoje quer operar hoje quer fazer coisa grande não tem como inimigo esconder resistir aqui você não vai me achar Deus já localizou e você acredita naquilo que Jesus disse se crer verás a glória de Deus para ver a glória de Deus se manifestando e operando na sua vida conforme a promessa do nosso pai querido agora em nome do senhor a bande já soltou também a abertura breve eles vão estar conosco aqui e a partir de agora nós estamos então três redes RIT, RIT TV e Band amigos da Band a partir de agora fiquem conosco vocês vão ver grandes coisas que Deus está fazendo nós estamos prosseguindo aqui para chegar exatamente a 39 mil 672 pessoas chegamos a 40 mil pessoas que receberam bênçãos da Covid ficaram livre dos sintomas da Covid Genquitubada e se você ainda não deu testemunho dê para que ele seja registrado no livro de Deus em nome do senhor Jesus de Nazaré escreva o nosso telefone para vocês vai precisar porque Deus vai operar bastante hoje 0 prestadora 21 21 41 35 10 ou 24 48 16 10 no São Paulo 0 prestadora 11 31 81 90 22 ou 33 52 58 80 o whatsapp ou telegram 21 90 77 34 68 mande pelo youtube facebook ou instagram e nós vamos aqui compartilhar porque hoje é coisa grande que Deus está fazendo em nome de Jesus Maestro coloca aquela música em que eu canto assim que ele é o caminho à verdade e à vida é uma balada tão gostosa que eu quero que você seja abençoado em nome do senhor Jesus e Maestro por favor para a glória de Deus ele é o caminho a verdade e a vida nele há morada nele há guarida ele é Emmanuel ele é Deus conosco só ele é fiel no céu verei seu rosto ó quão lindo que será ver a face de Jesus poder olhar no seu olhar mais penetrante que guia a luz ó quão lindo que será meu nome ouvir Jesus chamar de ser bendito de meu Pai no céu pra ti há um lugar encontrei encontrei Jesus encontrei Jesus encontrei Jesus encontrei Jesus o meu salvador Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus O meu Salvador Ele é o caminho A verdade e a vida Nele há morada Nele há guarida Ele é Emmanuel Ele é Deus conosco Só Ele é fiel No céu verei Seu rosto Oh quão lindo que será Ver a face de Jesus Poder olhar no Seu olhar Mais penetrante que a luz Oh quão lindo que será Meu nome ouvir Jesus chamar De ser bendito de meu Pai No céu pra Ti No céu pra Ti há um lugar Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus O meu Salvador Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus O meu Salvador Olha, Deus é tão lindo, tão bom E eu quero até conversar com os pastores agora Não me falaram que ele estava aí no ar Que foram convidados pra falar O primeiro deles, quem é que está conosco aqui agora Eu queria ver quem é essa pessoa Pra poder... São pastores que fazem a obra de Deus pelo Brasil, né? Líderes aí de várias igrejas nossas E que tem dado um testemunho bonito Em nome de Cristo Depois que localizar então Dá o recado pra mim Que eu vou falar aqui agora Nós estamos aqui No primeiro livro de reis Falando do profeta Elias Que não era profeta Foi mandado, repreendeu o Acabe Repreendeu o rei Passaram os três anos e seis meses sem chover Porque ele disse que fecharia o céu O Acabe não acreditou Mas aconteceu Depois que ele liquidou a fatura Aí voltou a chover Mas antes de voltar a chover Deus mandou que ele fosse pra Sarepta de Sidon Lá no Líbano Porque tinha ordenado uma mulher viúva Que o sustentasse E a mulher disse que enviou um homem Que iria sustentá-la E isso é verdade Ele sustentou ela Porque ele tinha poder pra fazer as coisas E ela sustentou ele Porque tinha fé Pra obedecer a palavra dele Quando duas pessoas aqui na terra Jesus disse Concorda, certo? Qualquer coisa que porventura pedisse Isso lhe será feito É preciso que eu ore aqui E você concorde Senão Deus não vai operar O Senhor Deus tem condição De fazer muito mais Além daquilo que nós pensamos e pedimos Mas sem acordo nosso Não acontece nada Daqui a pouquinho eu vou orar Pra Deus abençoar E você se prepara Que Deus vai abençoar Pois bem Ah, então ele multiplicou da mulher A farinha Já vimos isso Eu tenho que correr um pouquinho Se não vou repetir a mesma coisa E a farinha da panela E o azeite da botija Comeram quase muito tempo aí Quase quando voltou a chuveira E a produzir Estavam lá Comendo daquele pouquinho Que Deus deu O pouquinho com Deus É muito mais Do que a abundância do homem O que que ocorreu em seguida Houve um incidente A mulher tomou um susto O filho dela Que ela ia fazer um pão Pra comer Falou pro Elias Ele morreu E ela disse Pro Elias Tá no primeiro livro de Reis Capítulo 17 Versículo 17 Depois dessas coisas Sucedeu que adoeceu O filho dessa mulher Da dona da casa E a sua doença Se agravou muito Até que nenhum fôlego Ficou Morreu Então ela disse a Elias Que tenho eu contigo Homem de Deus Vieste tu a mim Pra trazer-lhes a memória A minha iniquidade E matar-lhes a meu filho As pessoas sempre são negativas Acontece alguma coisa Aí ficam pensando O que foi Às vezes também É coisa do passado Ela confessou Que não é à toa Que ela deve ter tido Algum problema sério Na mocidade dela Aí o Elias foi E disse E ele disse Dá-me o teu filho E ele O tomou do seu regaço E o levou Para cima Ao quarto Onde ele mesmo habitava E o deitou Em sua cama Tinha um quarto Em cima Que ele lá Morava sozinho Naquele quarto E ele vivia ali Como se fosse uma família Mas nada Da parte conjugal Porque ambos Era um santo de Deus E então ela falou O Elias levou E veja o que ele fez Isso foi feito Ele foi feito de surpresa Deus não avisou Ele antes Abriu o coração A primeira vez da tribulação, e aí eu vou parar aqui, daqui a pouquinho eu continuo nessa história, que está muito bonita em nome do Senhor Jesus de Nazaré, deixa eu falar agora sobre a nossa TV, o maestro coloca pra mim agora o momento da nossa TV, em nome do Senhor Jesus tinha a Bíblia em casa, já tinha frequentado outra igreja, mas eu não lia, não tinha interesse, eu não tinha conexão, de pegar a Bíblia e entender, e aí eu fechava, guardava a Bíblia a nossa TV transformou a minha vida, porque ela me fez ter mais expansão de consciência ser mais grata a Deus eu fico assistindo o canal da Bíblia que é tremendo, e eu fico assim, sedenta querendo saber mais e mais e mais e mais eu falei, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes, por que eu não fiz isso antes hoje eu entendo que Deus fala comigo ele fala direto no meu coração através da Bíblia, da leitura da Bíblia, que tem todos os dias no canal da Bíblia sou mais feliz, mais aberta mais expansiva, a nossa TV é maravilhosa Amigo enxugue as lágrimas, ligue pra nós agora, 0800 201 40 00 repetindo 0800 201 40 00 em nome de Jesus no Youtube e no Facebook NTV Brasileira é a nossa página Instagram e Twitter é arroba NTV Brasileira vamos agora, o Brenda, que quão estímulo você tem da Covid, aí Brenda? eu agora, missionária, tenho da Covid 14 testemunhos então conta pra nós 10, por favor a Tânia Pinheiro, de Arroio do Meio do Meio, no Rio Grande do Sul conta que há um mês três conhecidos estavam contaminados Valdelice Sidique, de Brasília Distrito Federal conta que há 22 dias cinco pessoas da família estavam com a Covid Tânia Pinheiro, de Arroio do Meio no Rio Grande do Sul conta que... eu já falou mas acho que ela mandou de novo porque foi o marido e a neta agora foi outra testemunha que o marido e a neta e os sogros agora que ela testemunha que também estavam contaminados mas agora todos estão curados Edivaldo Maia, de Itapevi, São Paulo conta que há duas semanas fez o teste da Covid e deu positivo o Paulo Henrique, de Juiz de Fora, Minas Gerais conta que dois amigos contraíram a Covid fazia cinco dias mas agora estão curados a Santana Moreira, de Santa Mônica no Paraná conta que um conhecido da Nora contraíram a Covid a Nívia Batista de Oliveira de São Lourenço da Mata em Pernambuco conta que a filha e a neta estavam contaminados Nívia Batista de Oliveira de São Lourenço da Mata em Pernambuco a filha e a neta estavam... também mandaram... aqui mandaram de novo essa pessoa tá gaga lá a Claudiana Paula Santos de Peruíbe, São Paulo conta que há 14 dias 16 pessoas da família contraíram a Covid mas foram todos curados a Socorro Mota Braga do Rio Branco no Acre conta que ela e mais cinco pessoas da família estavam com a Covid e o José Cercírio de Mauá, São Paulo que ao mês uma amiga estava contaminada mas agora, graças a Deus já estão curados totalizando 40 pessoas então nós estamos aí com 39.712 pessoas tá faltando só 288 pra nós chegarmos em nome do Senhor Jesus a esse número bonito de 40 mil se vamos chegar hoje não sabemos mas Deus sabe agora maestro eu quero falar com as pessoas a respeito de ajudar nossas despesas nós estamos no período mais difícil que é agora no fim do mês começou hoje o fim do mês do dia 1º até o dia 28 é o mais difícil esses dias com as igrejas fechadas a coisa tá meio brava se você ainda não nos ajudou e sente no coração de ajudar pega informação aqui no QR Code e se não sabe pegar eu vou ler pra você as contas do banco e você faz uma transferência da sua casa pra nossa agência daquilo que você sente no coração Banco Bradesco por exemplo a nossa agência é 3378-2 pode escrever ou tirar uma foto do seu televisor Bradesco a agência é 3378-2 e a conta é 29315-620 Banco Itaú a agência é 0406 e a conta é 42717-9 Banco Itaú é Banco agora do Brasil é 0472-3 e a conta é 62120-0 e o Banco Santander é 3795-5 agência e a conta é 013-000021-5 na lotérica é só chegar e falar doação para o show da fé convênio convênio 3091-2065 e pode escrever que você está fazendo uma boa ajuda se você vai mandar para o meu banco que é o seu não precisa colocar o CNPJ para outro banco precisa CNPJ é 30902-803-0001 que é o meu contrário traço 00 para a glória de Deus também pode ajudar pelo Pixi hoje todo mundo está preferindo essa maneira você abre o seu aplicativo do banco clique na palavra Pixi clique em pagar para o QR Code aponte a câmera para esse desenho aqui que tem toda a informação e aí você vai colocar o valor e graças a Deus que vai nos ajudar em nome do Senhor Jesus de Nazaré vamos fazer agora a oração com um copo d'água pega o seu copo com água agora aí caneca litro que for ô meu irmão é hora de clamar que esse Deus que usava Elias usa a gente também agora eu clamo dizendo pai olha para tantas quantas milhares de pessoas ou bilhões segura um copo d'água agora e eu peço coloca nessa água a tua virtude a tua essência para essa pessoa ser completa e totalmente abençoada meu Deus todo mal que desde a Covid alcança qualquer outra praga destrua em nome de Jesus e eu te bendigo agora pai em nome de Cristo pode beber da água agora agora eu vou mandar esse mal se eu ir embora ore comigo que vai sair em nome do Senhor Jesus todo mal que está na sua vida está repreendido está reprovado e eu digo saia vai embora desapareça em nome do Senhor Jesus para nunca mais voltar sai agora em nome de Jesus e você diz amém faz o teste agora e foi curado veja os telefones que vão colocar aí no vídeo e você pode telefonar para nós em nome do Senhor Jesus de Nazaré já está aí no seu no seu televisor aí é só anotar enquanto eu falo aqui com a Júlia Júlia o que você tem de testemunha agora? tem aqui missionário geral 43 e 11 da Covid 10 da Covid eu começo com a Shirley Menezes conta que ela e o marido estavam com o vírus a Leila Gomes de Vitória Espírito Santo orou pela irmã Heloísa que estava com a Covid com 25% do pulmão comprometido Elizabeth Cândido há 3 meses que a filha estava com a Covid Eliane Silva o filho estava com suspeita do vírus a Eunice Vitale de São Paulo o amigo Davi estava internado em estado grave com a Covid a Nilza Silva amiga Simone estava entubada por causa do vírus o Lauro Rosa de Porto Alegre que ao mês estava com a Covid e há 2 dias que a esposa tinha dor no estômago a Vanessa Oliveira de São Paulo há 8 dias que o filho de uma amiga foi entubado por causa do vírus o Wilson Paulo da Bahia que a sobrinha contraiu o vírus e o décimo é da Amália Aquino que o neto estava com a Covid e ele mora em Orlando mas agora está curado num total de 11 pessoas curadas então, então 39.723 deixa eu falar agora com o pastor Diego Bulhões lá de Anápolis em Goiás cadê o meu amigo o pastor Tudo na Paz? Tudo na Paz missionário muito boa noite muito obrigado pela oportunidade de participar do SOS da Fé uma honra missionário que bom e em Goiás em Anápolis está chovendo está frio como é que está o clima aí? olha missionário um calor tremendo missionário o tempo virou de repente muito calor missionário bom e você disse pra mim como é que está a sua igreja o povo está bem? graças a Deus missionário um povo abençoado porque onde a gente prega o evangelho de Jesus Cristo milagres acontecem missionário e aqui em Anápolis nós temos visto grandes coisas que o nosso Deus ele tem feito amanhã é dia da sexta sexta-feira da paixão vai ter reuniões na sua igreja? olha missionário reuniões especiais eu estou com aquela sede de fazer cultos porque nós voltamos quarta-feira passada missionário a coisa aqui não foi fácil mas Deus abençoou e amanhã missionário sexta-feira da paixão eu tenho três cultos especiais aqui na igreja olha missionário vai ser tremendo às nove da manhã às quinze e às dezenove e trinta e eu estarei entregando o suco da uva representando o sangue do cordeiro para proteger o povo missionário Deus te abençoe pessoal dá o meu abraço pessoal na avenida Goiás 483 é a igreja do nosso amado pastor e até a próxima em nome de Jesus pastor fica na paz claro e vamos continuar aqui falando do amor de Deus que está muito bonito a Rei TV já está quase sem doar Brenda quantos estímulos você tem agora? eu tenho aqui quarenta e seis de hoje da Covid tem um quatro e quinze do montão então daqui a pouquinho vou pegar mais de você agora porque deixa eu despedir da Rei TV e você Júlia nobre o que você tem? tenho aqui em geral quarenta e quatro e mais um da Covid então Deus vai mandar mais em nome de Jesus que tem muitas pessoas que foram abençoadas e querem registrar e está faltando para nós só trinta e duzentos e setenta e duzentos e setenta e sete pessoas para nós chegarmos aos quarenta mil mas Deus vai mandar em nome de Cristo disso eu não tenho dúvida alguma e amanhã nós vamos ter aqui os programas normais amanhã a pastoreira que faz o SOS à noite essa serva de Deus que é uma gigante na fé e o pastor Jair Fará em São Paulo várias reuniões o pastor Rogério Madureira os pastores todos amanhã é o dia que o cristão não pode deixar de vir a casa de Deus para poder receber a benção em nome do Senhor Jesus de Nazaré e assim ficar abençoado nós estamos vendo essa praga de Covid já começar a ser derrotada e o Brasil já está com quase mais um pouco de vinte e três milhões de pessoas que foram fascinadas com a dose e alguns com duas doses só tempo de dizer a Jesus muito obrigado tudo isso para a glória dele e vai acabar essa praga em nome de Jesus amigos da Rei TV volta amanhã boa noite para vocês e vamos continuar agora amanhã temos aí trinta e cinco minutos conosco temos a Rit que vamos até às dez e meia da noite e vamos ver esse Deus lindo que nós temos operando de uma maneira gloriosa conforme é sua promessa para a glória do Senhor Deus em nome do Senhor e Brenda você falou que tem dez aí ou onze do montão do montão tem quinze então dá esses quinze para acabar o montão Adalva Cristina Teixeira de Bauru, São Paulo conta que há três anos vinha sentindo dores nos ossos da perna Sebastiana Alves do Espírito Santo estava com dor no estômago o José Souza de Ouro Velho na Paraíba estava com dor na perna Sebastiana da Silva de Duque de Caxias no Rio de Janeiro estava com a próstata inchada o Sebastião estava com a próstata inchada fazia uma semana Amanda Rodrigues Silva de São Paulo, capital estava com dores nos ombros nas costas e também no pescoço a Creusa Cramargo de Jundiaí, São Paulo conta que durante dez anos tentava escriturar um terreno mas não conseguia e através da oração graças a Deus, Deus dá a vitória Domingo Serqueira Santo de Salvador, Bahia havia uma semana que estava com dores no braço e também no peito o Paulo de Salvador, Bahia conta que a neta estava com fortes dores de cabeça Antônio Mello estava com dor na região íntima e Alzira da Silva Neda de Belo Horizonte em Minas Gerais estava se sentindo oprimida e após oração ela foi liberta tá bom, nós estamos aí com o pastor Alexandre Vieira lá de São Paulo é da Vila da Saúde o bairro considerado chamado Saúde ali perto do aeroporto pastor Alexandre tudo na paz com o senhor? Boa noite missionário tudo na paz graças a Deus E conta pra nós agora o que que o senhor tem de novidade pra nós aí na sua igreja e pra esse pessoal da saúde Olha missionário coisas lindas e maravilhosas que você tem feito aqui no bairro da saúde e amanhã sexta-feira da paixão estaremos na mesma rua com a solidariedade estaremos entregando ali um sangue de poder para que todos possam fugir das casas representando a proteção e também entregando a roça representando a luz de Deus no nome de Jesus Tá bom pastor tá com defeitinho o som aí mas o senhor fala volta outra vez eu li pra o pessoal é rua afiação da saúde 355 e os horários dá pra o senhor falar os horários ainda pastor? Sim senhor missionário amanhã nós temos tudo online 9 horas da manhã também às 15 horas em especial e também às 20 horas e domingo 7, 9 e 7 da manhã 10 da manhã também às 20 horas Obrigado Tá bom desculpa mas tá mal essa recepção aqui aqui o senhor tá parecendo que tá gago não é o caso é problema da comunicação mas Deus abençoe vocês em nome de Jesus e vamos continuar aqui falando do amor de Deus Gustavo Silva é um cantor que tem umas lindas canções e uma delas que ele não cantou ainda qual que é agora? um escritório que se chama Mestre ele está no barco com a gente Mestre essa é bonita essa canção eu conheço Maestro por favor Mestre 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 o vento o vento soprou o meu barco outra vez Mestre as ondas tentaram me afogar de novo mas sei que tu estás comigo sei que tu estás comigo comigo Mestre o farol se apagou não vejo nada mas sei que tu estás comigo sei que tu estás comigo sei que tu não vou deixar que o medo vença as minhas forças pois a minha coragem é maior do que eu vença mesmo cansado vou andar sobre as águas e se de repente minhas forças acabarem eu sei que a tua mão a de me sustentar tu és o meu guia e se o meu barco vier a naufragar mesmo assim confiarei em ti meu Deus Mestre meu barco está longe do cais Mestre o farol se apagou não vejo nada mas sei que tu estás comigo sei que tu estás comigo mas sei que tu estás comigo sei que tu estás comigo Amém. 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 Mesmo assim confiarei em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Vai e começa, não vai deixar o barco afundar não, mas tem que segurar firme aí na palavra, naquela promessa dele, como Jacó lutou com Deus a noite toda e prevaleceu. O Brenda, o que você tem de testemunha agora, filho de Deus? Eu tenho 13 da Covid, de hoje tenho 50 e mais 5 do Montão. É o Montão, então me dá esses 5 para terminar aí. Antônia Matitino, ela é de São Paulo, capital, estava com crise de ansiedade. Sueli Penha, do Rio de Janeiro, capital, realizou um exame de rotina e foi diagnosticada com alteração no útero. Mas realizar um novo exame, mais detalhado, fala que não encontrou mais nada pois foi curada. A Maria Célia Costa Ramos, de São João de Mereti, no Rio de Janeiro, há 3 dias sofria com dor na garganta. Patrícia Oliveira, do Rio Grande do Sul, conta que a mãe estava com infecção urinária. A Lúcia, do nascimento de São Paulo, capital, conta que a neta Daiane estava no final da gestação e não sentia as dores para realizar o parto, mas agora, graças a Deus, deu tudo certo. Ô Júlia, o que você tem aí? Eu tenho aqui missionário da oração geral 47 mais 8 da Covid. 8 da Covid, por favor. A Antônia, de Fortaleza, no Cearauro, por duas pessoas que estavam com a Covid. O neto Machado, de Goiânia, em Goiás, conta que ele, a esposa e os dois filhos contraíram o vírus. A Fátima Medeiros, de São Paulo, a Nora, estava com a Covid. A Idalice Francisco dos Santos, de Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, a amiga contraiu a Covid há duas semanas. A Jessi Ribeiro, de Varzegrande, Mato Grosso, duas semanas que duas pessoas da família testaram positivo para a Covid. A Vilma Francisca, de Minas Gerais, há 14 dias que o filho estava com o vírus e ela sentia dores nos pés. A Maria Gomes, de Arachá, de Minas Gerais, que estava com a Covid. E o oitavo é da Isabel Gomes, de Petrópolis, Rio de Janeiro. O filho e o sobrinho testaram positivo para a Covid, mas agora estão curados. Um total de 14 pessoas curadas. Então, nós já estamos com 39.737 pessoas, faltando só 267. E aí, Deus confirmando a palavra dele e vamos abençoando todo o povo. Brenda, que mais você tem testemunho aí? Eu tenho 53 de hoje e da Covid eu tenho mais 13. 13? 13. Então, 10, por favor. Isabel Calcenari, de São Paulo, capital, conta que, ao mês, quatro pessoas da família fizeram o teste e deu positivo. Marina Aparecida, de Vassouras, no Rio de Janeiro, conta que o filho ficou internado no hospital oito dias com a Covid. João Gonçalves, de Palmital, no Paraná, conta que, há duas semanas, o filho e um casal da igreja estavam com a Covid. E ele também amanheceu, com as vistas ardendo, mas foram curados. Fabiana da Silva Martins, de São Paulo, capital, contraiu a Covid e foi internada. Luiz Muzenasco, de São Paulo, capital, há uma semana o cunhado estava com a Covid. Francisco Edivaldo, de Caruaru, Pernambuco, estava com a Covid e ficou internado. Marlene Barbosa, de São Paulo, há dois meses, sete pessoas da família estavam contaminadas. A Rosinha Madureira, de Castro, no Paraná, conta que, há 20 dias, quatro conhecidos estavam com a Covid. Ana Cláudia, de Itaboraí, Rio de Janeiro, há 15 dias, ela e o esposo estavam contaminados. E a Iris Baldi, Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, conta que, há 15 dias, a filha, o genro e a neta testaram positivo, sendo que a filha foi internada, mas agora todos estão bem, totalizando 27 pessoas. E vamos continuando que Deus está abençoando. 27 significa que nós já estamos agora com 39.764 pessoas, faltando só 236 para chegarmos aos 40 mil. E temos certeza que Deus já curou muito mais do que isso pelo país afora. Esperamos só a confirmação de cada pessoa, aqueles guerreiros da fé que oram, intercedem, telefonam para as pessoas, fazem campanha, assumem, ficam tapando a brecha para Deus poder operar. Eles possam mandar para nós os testemunhos e o que você deve fazer também. E daqui a pouquinho vamos orar para todo mundo ser abençoado. Hoje eu estou falando de Malaquias 4, versículo 5. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O profeta Elias simboliza aqui o evangelho, a boa notícia. Antes do dia que Deus vai separar a humanidade em dois grupos. O da direita vai para a eternidade com Jesus. E da esquerda para o lago do fogo eterno que vai queimar por toda a eternidade. Porque não querem se dobrar diante de Deus. O Espírito Santo diz que o evangelho vai dar a boa notícia para todo mundo. E nós temos pregado essa boa notícia aqui no mundo, em qualquer nação. São 191 nações que tem gente participando conosco. E tem sido uma verdadeira maravilha o que Deus tem feito. Aqui diz que antes desse dia ele enviaria o profeta Elias, nos simbolizando pelo evangelho. E nós estamos aqui, hoje falando lá de primeiro livro dos reis, capítulo 17. Quando Elias foi ao rei Acabe, repreendeu, ele não quis ouvir. A boa notícia também repreende as pessoas. Pois rei, você não vai ouvir? E o povo ficou sabendo disso. Aqui só vai chover agora uma gota de orvalho. De chuva vai cair só se eu permitir. O rei achou que estava diante de um doido. Estava não doido. É você, rei, que não quis ouvir. E passaram-se três anos e seis meses sem haver uma gota de orvalho e chuva. O pai ficou numa seca tremenda. Não tinha nada, mas o alimento estava acabando. A própria Elias, que foi se esconder junto ao rei de Querite, ali era um spa para ele de cinco estrelas. Porque todo dia pão e carne ia levado para ele pelos corvos. E todo dia ele bebia do ribeiro. Mas o ribeiro secou e os corvos pararam de fazer as visitas regulares. Então eu disse, não temas, vá para Sarepsidon, que eu mandei uma mulher viúva te sustentar. E falou para a mulher viúva, mandei um homem meu, um servo meu te sustentar. Ela tinha uma criança, ela era viúva. E o Elias chegou lá, foi bem recebido e ela disse que não tinha nada para oferecer. Ele falou, não, a senhora vai fazer um bolo para mim agora, porque assim diz o Senhor. A boa notícia, ela é intrépida, ela não tem medo da circunstância não. Da sua panela não vai faltar farinha e da sua botinha não vai faltar azeite. Não faltou. Enquanto ele esteve ali, eles comeram a mulher, o filho e ele. E isso estava uma verdadeira bênção. Mas aí houve um incidente, o filho da mulher morreu. Tá? Estou lendo agora o versículo 17, só que eu já li, só estou comentando. E ela disse, você veio aqui homem de Deus para trazer a memória, as minhas iniquidades, os pecados da mocidade? Olha, agora o meu filho morreu. Ele disse, me dá o seu filho. Levou para a cama que ele morava no quarto em cima, colocou na cama dele e se mediu três vezes. Deitou sobre o menino. E de repente aconteceu que o menino voltou a viver. Isso está aqui no versículo de número 19. Ele disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou na sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus. Também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino três vezes. Deitou sobre ele, levantava, voltava e deitava, voltava e deitava sobre ele. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus. Rogo-te que torne a alma deste menino entrar nele. Se ele estivesse em pecado, não entrava não. A pessoa que está em pecado está em uma situação difícil. E tem gente que tem pecado desde o ano passado. Dez anos atrás, cinquenta anos. E não acorda que precisa sair desse pecado que as coisas estão se complicando. Meu irmãozinho, sem paz com Deus, Deus não opera. Deus quer perdoar, transformar. A pessoa que esconde alguma coisa em qualquer lugar, ela está protelando a libertação. Aí o que ocorreu agora aqui? Aí diz assim, o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse, vês aí teu filho vive. Olha o que aconteceu agora. Elias multiplicou a farinha durante meses. O azeite durante meses. Mas veja o que aconteceu. Então a mulher disse a Elias, nisto conheça agora que tu és homem de Deus. Olha só. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Foi preciso o filho dela morrer e o Elias ressuscitar para ela crer. Tem gente que enquanto não houver uma grande tragédia, um grande sacudimento, a pessoa não vai crer. Não. Eu acho até que quando ela dormia de noite, ela puxava os móveis, colocava na porta, a lenta fechada, sei lá, esse homem aqui e tal. E o homem de Deus, ela não acreditava. Mas quando a filha do filho voltou, ela disse, nisso eu conheço que você é homem de Deus. E o homem de Deus tem que estar preparado, meu irmão. Ir até o limite, porque Deus vai honrar a fé dele. E Deus honra. E nós temos que ser esse tipo de pessoa simples como a pomba, prudente como a serpente. Mas aí nós vamos ser essa pessoa que Deus vai usar poderosamente para abençoar. Brenda, conta para mim que mais testemunho você tem aí. Eu agora tenho 53 da oração de hoje e da Covid mais 3 testemunhos. 3? 3. Então, e você, Julia? Eu tenho aqui missionário da oração geral 48 e mais 4 da Covid. Então, fala esses 4, Julia. O João Bosco, de São Paulo, a filha estava com os sintomas do vírus. A Ana Cristina, o irmão e a irmã tiveram a Covid. A Maria de Ludes, de Fortaleza, no Ceará, morou por 2 netos que estavam com suspeita da Covid. E o Valdinei Ramos, de Minas Gerais, a esposa, sentiu os sintomas do vírus, mas agora está livre um total de 6 pessoas curadas. Então, já estamos com 39.770, então está faltando só 230. E você, Brenda, esses 3 que você tem? Agora tenho 6, missionário. Então, conta esses 6. Comércio da Maria Estilena e Taquara, no Rio Grande do Sul. Conta que há 2 semanas o neto estava contaminado. Taquara ou Taquari? Aqui está Taquara, Rio Grande do Sul. Eu não conheço. Eu ouvi falar um negócio chamado Taquari. Taquara eu sei que tem no Rio de Janeiro, mas tem Taquara para esse mundo todinho aí. Mas pode falar. Ela conta que há 2 semanas o neto estava com a Covid. A Maria Lúcia, de São Paulo, capital, conta que há uma semana fez o teste e deu positivo. Marisa Pérez, de Barbosa, São Paulo, conta que 5 pessoas da família contraíram a Covid. José Augusto da Hora, de Icaroaru, Pernambuco, conta que recebeu a cura da Covid através da oração. A Laura Carvalho, de Teresina, Piauí, conta que há 14 dias a filha estava contaminada. E a Lúcia Gavião, de Araraquara, São Paulo, conta que 10 pessoas da família que foram diagnosticadas também receberam a cura, totalizando 19 pessoas. Então, está faltando só 211 para nós chegarmos. Já estamos com 39.789. E nós vamos chegar de qualquer maneira e Deus vai nos dar essa benção. E mais cedo ou mais tarde, hoje ou no programa de amanhã, nós vamos ver Deus operar como hoje está operando. Mas você falou aí, Breno, que você tem muitos testemunhos de hoje. Me fala 10 e preste atenção nos detalhes. Como é que aconteceu? Porque tem coisa grande aqui hoje. Já vimos uma senhora de Belo Horizonte que passou 4 anos com catarata e glaucoma. Quase chega a nada. Doutor, você vai perder a vista completamente. E o glaucoma leva isso. Mas ela foi usando a água e está completamente curada. Agora, conta 10 para nós e nós queremos prestar atenção. Por favor. A Ivete Souza, de Manaus, Amazonas, conta que estava com a pressão arterial alta desde a tarde e sentia-se muito triste. Jenny Alves, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, há 4 meses a neta estava com inchaço nos joelhos. Maria da Conceição, de Santa Luzia, Minas Gerais, conta que há 6 meses tinha uma úlcera na perna direita. Aparecida Fernandes, de São Paulo, desde cedo estava sentindo falta de ar. Livradina Rodrigues, de Maringá, no Paraná, há 2 anos estava sentindo os pés quentes devido à má circulação. Jacinto, nascimento de Curitiba, Paraná, há 20 dias que estava com dor na coluna e também com as vistas embaçadas. A Mercedes Araújo, de São Paulo, conta que há 4 dias estava com uma forte dor no braço direito. Dora da Silva, de Salesópolis, em São Paulo, conta que há 1 ano o marido estava desempregado e conseguiu a bênção. Elizabeth Ramos, de Juquitiba, São Paulo, conta que desde cedo o neto estava com desenteria. O Carlos Alberto, de Muriá, Minas Gerais, conta que há 1 ano estava com dor no joelho esquerdo, mas recebeu a cura. É cada dia muito bonito. Júlia, aproveita e fala 10 também dos de hoje. Eu começo com a Eliane Souza da Silva, que estava com uma alergia nas mãos e isso há mais de 6 anos. Cléris Mar Santos, que tinha problemas, mas na oração ficou livre. A Cátia Aguiar do Pará, que estava com dificuldades para respirar isso há 5 dias. A Micaele Paula Silva, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, sentia dores de cabeça. A Alexandra Domingos, de São Paulo, que estava com dores de cabeça. A Eva Rodrigues, do Rio de Janeiro, estava com fisgadas na perna direita. A Doce Mar de São Luís do Maranhão sentia dor no corpo. A Jurema diz que estava com dores na coluna. A Luana, de Minas Gerais, que estava com dor na garganta e tinha caroços na tiroide. E o décimo é da Neusa. Ela conta que estava com uma alergia no corpo inteiro, mas agora está livre. Amém. Maestro, eu queria que você colocasse para nós aí o momento das missões. Como é que anda o nosso trabalho pelo mundo? Por favor. A Ucrânia é um país situado na Europa Oriental. Faz fronteira com a Rússia e, por isso, recebe muitos imigrantes desta nação. Além do ucraniano, o russo é muito falado por lá. E é através deste idioma que eles recebem a palavra de Deus. Olá, doutor Soares. Me chamo Manana Mitashvili e moro em Kharkov, na Ucrânia. Tenho acompanhado a sua página no Facebook e tem sido uma grande bênção para mim. Eu estava passando muitos problemas financeiros e pedi uma oração nesta área. E o processo de melhoria já começou. Muito obrigada, doutor Soares. Doutor Soares, escrevo de Donetsk, na Ucrânia. Meu nome é Valentina Ilyenko. Quero compartilhar que, após a sua oração, eu fui curada de dores no pescoço e nos joelhos. Creio em Deus e na palavra dEle. Por isso, sei que sou curada por suas feridas. Hoje, nada. Nem ninguém me impedirá de pregar o Evangelho. Dou graças a Deus e ao Senhor, ministro Soares. Obrigada. Servimos a um Deus surpreendente. Tudo o que Ele faz é fantástico. Deus dirigiu para mim patrocionar minha família, ter a salvação dos meus filhos. Mas quando a gente patrocina, pensa em outros, ora pelas outras pessoas para elas serem alcançadas, né? E nos outros países, Deus alcança automaticamente a vida da gente e os filhos da gente. Porque Deus honra. E pela honra e glória do Senhor, o meu filho, ele também conseguiu o negócio dele de empresa. A minha filha, Deus, levantou da cama do hospital e eu nunca nem imaginei que a minha filha ia ficar entre a vida e entre a morte. Os dois rins dela parou. O médico já tinha desenganado e falou que ela ia precisar fazer transplante, né? Porque parou. Mas pela honra e glória do Senhor, lá no hospital, Deus já fez a obra em tudo. E os dois rins dela voltou normal. Hoje, eles todos conhecem a Cristo. Foram para a igreja, casaram também, até na igreja também. Graças a Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem confia nele, sempre será abençoado. Deixa eu falar com você sobre as missões. Nós temos pessoas que patrocinam essa obra pelo país inteiro. E se você sente no coração de ser um patrocinador, tome posição hoje, se Deus está lhe chamando. Quando Deus chama, a pessoa sabe até a quantia. Alguém disse, eu não sinto nada. Então, não é com você que eu estou falando. Isso aqui é para um grupo especial que Deus tem chamado. Como é que eu faço para patrocinar, missionário? Você pode pegar a informação aqui no QR Code, se você souber. É só colocar a câmera do seu celular em direção aqui, uns dois, três metros de distância. Você bate e tem toda a informação. E para quem não sabe, eu vou dar agora as contas do banco para você poder nos ajudar. E dessa maneira, a gente ter condições. Até o dia 18 do mês, o período é difícil para nós, mas nós estamos vencendo em nome de Jesus. Com essa pandemia, então, só Deus para fazer esse milagre e glória a Deus que Ele faz. Como é que eu faço para poder ajudar, missionário? Eu vou lhe dizer agora, exatamente. Pega a caneta e papel ou então pega a máquina para tirar uma foto. Quando eu falar, o banco que temos conta que você tem, você faz a transferência. Banco Bradesco, a nossa agência é 3378-2 e a conta é 29315-612. Banco Itaú, a nossa agência é 0406 e a conta é 42717-9. Banco do Brasil, a nossa agência é 0472-3 e a conta é 62120-0. Banco Santander, a nossa agência é 3795 e a conta é 013-000021-5. Doação na lotérica, é só chegar e falar assim, depósito doação para o Show da Fé, convênio 3091-2065. O Recife da Saixão da Fé é o Igreja Internacional da Graça de Deus. CNPJ é necessário quando você faz transferência do seu banco e agência, o nosso banco, a agência e conta, né? Mas você faz para o mesmo banco, não precisa, para banco diferente. Aí você tem que colocar, quando o banco não é o mesmo, o seu e o nosso é banco diferente. Nosso CNPJ é 30902-803-0001, que é meu contrário, traço 00. E ainda tem pessoas que podem fazer pelo Pixi. Isso é uma nova modalidade que daqui a um pouco vai estar todo mundo usando o Pixi. Você vai abrir o aplicativo do banco, vai clicar na palavra Pixi e depois clicar em pagar para o QR Code. Aí como é que você vai fazer o QR Code? Está aqui. Você vai apontar a câmera do seu celular para essa tela aqui e vai pegar toda a informação. E vai colocar o valor que está feito em nome do Senhor Jesus. E olha, muito obrigado para a glória de Deus. Maestro, vamos agora falar da nossa TV, por favor. Põe aquele testemunho bonito em nome de Cristo. Eu fiz o pedido quando eu engravidei. Aí mais por causa da dieta, para ficar em casa. Também por causa do SOS, que eu ligava para pedir oração sempre. Pela família e pelo meu filho também ter nascido com probleminha no coração também. Ele poderia conviver com isso, né? Era tipo um sopro que ele tinha. O médico pediu para me esperar, né? Se ia fechar ou não. Que no caso ele deveria fechar com sete meses de gestação na minha barriga. E não fechou, né? Quando ele chorava ou tinha alguma coisa, que aí eu me apegava com Deus e eu ligava para pedir oração por ele. Já nasceu escutando a palavra de Deus. Quando eu fui fazer o exame, aí tinha fechado. Um aninho, eu passei no médico de novo e curou. Graças a Deus, curou. Não, não fez nenhum tratamento. Foi só mesmo através disso. E cresceu com a nossa TV já, né? Tem cinco anos já. Foi uma benção para mim. Só o tempo de dizer muito obrigado, Jesus. Vamos fazer oração agora. Pega o seu copo com água. Curva a sua cabeça e fecha os olhos. Pai, estamos orando agora em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor desça com poder para abençoar aqui agora. Meu Deus, vem em nome de Cristo tocar nessa pessoa que está orando. Coloca, Pai, a tua virtude. Quando a água passar no interior dela, o Senhor cura completamente. Em nome de Jesus, obrigado. Pode beber. Agora eu vou mandar o mal embora. E você ora comigo. E você depois que quer fazer melhor, vai ao banheiro e passa o local do problema aí. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, reprovo e digo, saia. Vai embora. Desapareça. Você não pode ficar mais. Você está amarrado, derrotado e vencido. E eu digo, saia em nome de Jesus. Você levanta as mãos e diz, obrigado, Jesus, eu creio. Então, para a glória de Deus agora, você pode ter certeza que Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. e fará para a glória do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. E bendito seja Deus por isso, em nome de Cristo, que Deus está abençoando de um modo poderoso para a glória do Senhor. E deixa eu ver se o horário da Band está certinho aí, porque, ou então, está maior hoje. Vê direitinho, acho que é raro na conta aí, senão a Band vai estar autorizada a cortar na hora exata. Porque para mim está faltando só um minutinho. Aqui está dando cinco minutos ainda, é isso? Aumentou hoje o horário? Vê direitinho aí. Porque se não tiver Band, na hora você pode cortar, porque não há problema nenhum do nosso ladrão. A informação que eu tenho aqui é um pouquinho desconcentrada, em nome de Jesus. Amanhã é o dia de ir à casa de Deus, em toda ela, para poder participar da festa que Deus está fazendo, em nome do Senhor Jesus. E a gente vai cumprindo a promessa de Cristo, fazendo tudo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem prometido. Não sei não, escreve no papel para eu poder ver aí, porque estão falando comigo, é raro. Eu notei na hora que puseram. Isso. Mas foi bem raro. Já fechou, já. Deus abençoe. Desculpa aí, pessoal da RIT, mas o meu pessoal aqui ainda me deu mais quatro minutos e tanto. Eu sabia que estava errado, mas eles não entenderam informação errada. Mas vamos continuar em nome de Cristo. Vamos agora à novela da vida real, por favor. A Célia era uma pessoa, assim, muito triste. Tipo, ela vivia, assim, depressão, na verdade. Eu estava até fazendo tratamento de saúde mesmo para depressão. Não tinha, assim, motivo para... Alegria para viver, né? Porque eu estava vendo, assim, muito depressiva. Célia fuma uma carteira de cigarro atrás da outra para aliviar a tensão e tristeza. Mas o alívio é passageiro e ela fica ainda mais abatida. Fumava, bebia. Eu tinha uma garrafinha de pinga ali no armário. Toda hora de almoço eu ia lá tomar um pouquinho. Para falar bem claro, eu estava no fundo do poço. E uma noite eu falei muito com Deus. Eu chorei muito, molhou o travesseiro. De repente, eu senti um abraço muito forte atrás de mim, assim, e me conduziu para uma igreja. Eu olhei bem, eu prestei atenção, banco de um lado, banco de outro. E aquele abraço aconchegante, assim, não vi ele. Mas ele não falou nada comigo, só deu um beijo bem gostoso no meu rosto, assim, e me deixou. Dentro de uma igreja. Aí eu falei, fui na casa da minha irmã e falei para ela, falei, Rosângela, hoje eu tive um, eu não sei se é um encontro, um sonho, mas eu sei que Jesus me visitou. Vamos para uma igreja. Aí a Rosângela falou assim, eu sei onde tem uma igreja. E eu levei ela para a Igreja da Graça. E ela estava passando, assim, momentos difíceis, né? Quando eu cheguei naquela igreja, que eu dei uma olhada, aí eu me lembrei direitinho do que eu tinha visto. Depois eu comecei a ir para a igreja, houve muitas lutas, muitas lutas. Nossa, teve vezes que eu, assim, não tinha no que me apegar e eu olhava para cima. Eu falava, se o Senhor me chamou, o Senhor... Aí eu estou, o Senhor está comigo, eu estou caminhando, mesmo sem saber. Assim, só pela palavra, né? Porque depois do encontro que eu tive com Jesus, eu sabia que eu tinha um chamado mesmo. E que não tinha volta. Então eu continuei indo e no comecinho que eu entrei, eu já comecei a sentir o chamado de ser patrocinadora. Mas eu falei, como que eu vou patrocinar se eu não tenho salário? E foi passando. E eu pensando, falei, meu Deus, mas eu tenho um chamado, mas como é que eu vou fazer? E o diabo conseguiu enganar um bom tempo eu. Mas quando eu falei, não, eu vou patrocinar, porque se eu cuido de casa, meu esposo dá dinheiro. E eu patrocinei. E graças a Deus nunca faltou o patrocínio. Deus vai fazendo a obra, Ele vai trabalhando, às vezes a gente não vê o trabalhar dEle. Mas Ele trabalha num filho, Ele trabalha num esposo, Ele trabalha... Deus sempre está trabalhando. Foi muito importante para ela. Hoje está essa benção na igreja, a vida dela mudou totalmente. Nós duas hoje não fumamos mais, nem eu e nem ela. E Deus tirou o vício da gente. Tem mais de seis anos que a gente largou de fumar. Hoje a Célia é diferente, é uma Célia animada, fala bastante de Deus. Meu coração hoje está muito feliz. Hoje eu só posso dizer adeus, a Jesus, muito obrigado. E eu tenho uma palavra, aquela palavra que diz assim, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. E o resto, o mais Ele fará. E Ele fará, com certeza faz. Faz na vida de toda pessoa que crê. Então entregue o seu caminho a Ele, confia nele de todo teu coração. E você vai ver que o nosso Deus não falha, Ele é cumpridor de tudo aquilo que prometeu. E falando nisso, amigos, daqui a pouco eu quero fazer uma oração com você que está com sérios problemas nas vistas. Já tivemos vários testemunhos de pessoas curadas vistas. É o teu caso. Sua vista está curta, embaçada, cega, está lacrimejando demais, ou está ressecada, você tem que usar lágrima artificial. Você tem problemas nas vistas, aquela tal da mosca volante que fica voando assim na sua frente, que atrapalha a sua visão. Você não está enxergando nada direito. Você diz, pastor, olha, nem com óculos eu estou conseguindo. Pastor, lê a Bíblia, está difícil. Às vezes olho de longe, de perto, não enxergo nada. Está ruim, embaçada. Vamos fazer uma oração para as suas vistas serem curadas. O nosso Deus prometeu na sua palavra que ele veio abrir os olhos dos cegos. Está lá no livro de Isaías 61. O Senhor Jesus disse essa palavra e se cumpriu hoje. Ele quer abrir os olhos dos cegos. Ele quer fazer o cego voltar a enxergar. Ele quer desembarçar a sua visão completamente e lhe restaurar as vistas. Não importa se é um glaucoma, se é uma catarata, se é uma presmiopia, um astigmatismo, uma hiperpetropia. Olha se o seu problema é antigo ou recente. Para Deus não existe esse problema. Ele é Deus poderoso para curar qualquer que seja o problema. É o teu caso. Vamos fazer essa oração agora. Olha para as suas mãos e diga, meu Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus. Eu lhe peço, coloque o teu poder nas minhas mãos para curar. É o que eu te peço. Amém. Coloque a bolsinha sobre os seus olhos. Não precisa apertar não, só encostar. Encostou, com olhos fechados. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu poder entre dos meus olhos agora para restaurar a minha visão. Tira dos meus olhos toda a deficiência visual. Eu não aceito este mal. E eu creio que pelas tuas feridas eu já fui sarado. E eu oro agora. Pai, unindo a minha fé com essa pessoa, eu estou clamando agora onde eu lhe peço. O poder de Deus restaure essa retina. Essa pessoa que teve um problema de descolamento da retina. Oh, meu Deus, faz esse olho voltar normal agora para a tua glória. Essa pessoa que sofre com catarata. Essa pessoa que tem um problema de glaucoma. Oh, Deus, o estrabismo, um olho para um lado, para outro. Seja o que for isso. Jesus, na autoridade do nome de nosso Senhor Jesus. Eu te repreendo, Espírito causador dessa cegueira, dessa deficiência. Eu estou lhe dando a ordem. Eu estou exigindo agora. Pegue o teu mal, a tua deficiência, a tua enfermidade e saia. Vá embora em o nome de Jesus. Pai, para a glória do teu nome eu estou abençoando essas vistas. Eu digo, passe a enxergar. Enxergue perfeitamente do olho direito, do olho esquerdo. Que a sua visão seja perfeita em ambas as visões. No nome de nosso Senhor Jesus. E você diga obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora abra os seus olhos e enxergue perfeitamente de longe. Faz o teste da vista aí agora. Tapa aquela vista que era boa. Enxergue com aquela que você não estava enxergando nada ou pouco. Faça o teste agora e comprove a sua cura. e entre em contato conosco ligando para cá. 0 operadora 21 21 41 35 10. Ou 24 48 16 10. São Paulo é 011 3181 90 22. Ou também 3 3 5 2 5 8 80. O WhatsApp e o Telegram é o 21 9 90 77 34 68. Mas manda para cá rapidinho que eu quero ler esse testemunho seu. Quero que as irmãs aqui leiam para a gente. Para contar que vitória linda o Pai te concedeu. Tá bom? E lembrando aos amigos que amanhã vai ter vitória à vontade. Amanhã em Madureira vai ser aquela festa linda do poder de Deus. Eu vou estar em quatro reuniões especiais amanhã. Sendo elas nove horas amanhã. Duas horas da tarde. Quatro horas da tarde eu vou fazer uma reunião especial no estacionamento da igreja. Que vai ser aquela oração sobre rodas. Todo mundo dentro dos seus carros. E você vai me ouvir dentro do seu automóvel. Se você tiver o rádio no carro eu vou te dar a frequência. Você vai ligar e vai me ouvir pelo seu rádio. Está na sua frequência do rádio lá que eu vou lhe dar. Na reunião na hora. Vai ser benção de Deus. E depois dezoito horas. Vai ser completa vitória. Na ocasião em todas as reuniões. Eu estarei entregando o vidrinho contendo o sangue do cordeiro. Que eu consagrei quarta-feira passada. Num jejum que eu fiz. Eu apresentei a Deus esse suco de uva. Que para nós agora é o sangue do cordeiro. A Bíblia diz que no tempo em que o espírito da morte. Ia passar sobre as casas na época no Egito. Onde o povo de Deus estava lá cativo. O que Deus mandou Moisés fazer. Pegar o sangue do cordeiro e ungir as vergas das portas e das janelas. O que aconteceu? O espírito da morte vinha para matar o primogênito de todas as casas. Mas aonde havia o sangue do cordeiro. O espírito da morte pulava aquela casa. A essa não posso entrar. Porque tem o sangue do cordeiro. Olha aqui. O espírito da morte pule a sua casa. Na sua casa não entre. Vai ser nesta sexta-feira. Você vai receber essa benção. E nós vamos ministrar essa vitória para você. Na praça Armando Cruz 120 no shopping. Tem tudo em Madureira. Isso nesta sexta-feira. No sábado nós vamos ter lá em Madureira uma reunião especial. Às 9 horas da manhã. Que vai ser a reunião para Deus abrir o mar para você. Você vai trazer uma garrafa de água consagrada. Nós vamos consagrar essa água. Nós vamos trazer uma garrafa de água. E vamos consagrar. E você vai levar para usar com todo o poder de Deus. Que Deus vai colocar nessa água para abrir o mar para você. São três dias especiais. Assim como o povo de Israel. Saiu do cativeiro. Passou pelo mar. A seco. Deus abriu o mar para eles. Deus vai abrir para você nesse sábado. 9 horas da manhã. E no domingo. No grande domingo de Páscoa. Vai ser aquela festa linda. Domingo da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou. Nós vencemos junto com ele. A morte. O pior dos inimigos. Nós vencemos. Tivemos a vitória em Cristo Jesus. Jesus foi o primogênito dentro dos mortos. Ou seja. Ele foi o primeiro dentro dos mortos. Ele foi o unigênito do Pai. Aquele que o Pai enviou. O único filho de Deus. Mas ele foi o primogênito. Por que? Porque depois dele. Todos aqueles que crêem em Jesus. Com ele ressuscitaram. Passaram da morte para a vida. Domingo agora. Nesse domingo tão especial. Você não pode perder. Eu faço cinco horários domingo agora. São eles. Sete. E nove da manhã. Começando. Quinze minutos antes. Depois. Onze horas da manhã. Eu vou fazer uma reunião especial. No estacionamento da igreja. Pastor. Por que o senhor está fazendo o estacionamento? Porque tem pessoas. Que estão se precavendo. Aqueles cuidados. Todos. Não querendo. Estar no mesmo ambiente. Apesar. Que na igreja. Você tem álcool em gel. Quando você chega na porta da igreja. A gente verifica a temperatura. Que se a temperatura estiver alta. Não pode entrar. A gente. Fez o distanciamento. A pessoa senta. É uma poltrona assim. Duas não. Para poder manter o distanciamento. Do social. E as. Ninguém encosta no outro. Mantém esse distanciamento todo. E com toda a higiene. Com todo o cuidado. E todo mundo usando máscara. Ninguém entra no templo. Na igreja. Sem máscara. Todo mundo usando máscara. E é assim que a gente faz com esses cuidados. Porque nós queremos o bem-estar das pessoas. E vamos orar. Por todos. Em nome de Jesus. E aí o poder de Deus vem. E faz a obra que é necessária. Mas tem aqueles que dizem. Pastor. Eu não quero. Eu estou com esse cuidado. Respeitamos. Sem nenhum problema. Por isso. Vamos fazer no estacionamento. Aí você vai estar dentro do seu carro. Eu vou lhe dar uma frequência. Você vai ligar o seu rádio. Vou lhe dar uma frequência. Você vai colocar aquela frequência no rádio. Você vai ouvir. Falando eu no microfone. Mas vai sair o som na caixa de som do seu automóvel. Você vai me ouvir normalmente. E aí você vai receber a palavra. Eu vou pregar. Vou fazer a oração com você. Você dentro do carro. Vai orar junto comigo. E você pode estar você. A sua família toda dentro do carro. Sem nenhum problema. Se quiser ficar com o ar condicionado. Fica com o ar ligado ali. E meu ouvido. Sem nenhuma dificuldade. Me vendo. Porque eu vou estar ali junto. Pertinho de vocês ali. E Deus vai derramar poder de Deus. Nessas reuniões especiais. Nesta sexta-feira. E neste domingo. Volto a repetir. Que domingo é sete. Nove. Começando quinze minutos antes. Depois onze da manhã. No estacionamento. Quinze horas e dezoito horas. Domingo nós vamos fazer a grande festa da libertação. Ah, meus amigos. Vai ser forte, hein? Você não pode perder. De maneira nenhuma. Aqui no livro de Mateus 27. Está escrito aqui no versículo 15. Vamos mostrar para o pessoal de casa. Olha o que está escrito aqui. Ora. Por ocasião da festa. A festa. Costumava o governador soltar um preso. Escolhendo o povo. Aquele que quisesse. Então você vai escolher. Quem é essa pessoa que você quer que solte? Que o governador do universo todo. Que é o nosso Deus. Que é com ele que nós vamos falar. E você vai pedir a Deus. Quem é essa pessoa que você quer que Deus liberte? Na festa da libertação. Domingo agora. Vai ser muito forte. Você não pode perder. Inclusive vou fazer quatro domingos. Domingo agora é o primeiro. Depois os outros três. Quatro domingos da festa da libertação. Você vai me trazer esse nome dessa pessoa. E nós vamos clamar ao Pai pela libertação dessa pessoa. Vai ter aquela reunião de festa mesmo. Corim de fogo. Alegria completa. Louvor. Adoração a Deus. Palavra forte. Oração forte de libertação. E Deus vai derramar poder. E vamos ver muita coisa bonita acontecendo. Falando nas coisas bonitas acontecendo. Vamos ver quantas pessoas são curadas aí de covid. Ô, Brenda, o que você tem pra nós aí? Eu tenho sete da covid, pastor. Me conte esses sete. Começo com o do Adonir Melo. Ele é de Araranguá, Santa Catarina. E conta que ele e mais sete pessoas da família foram curados. Izanete Ferreira, de Mauá, São Paulo. Havia dez dias que o filho ficou com a covid. Mariette Pereira, ela é de Belém do Pará. E conta que há um mês ela e a filha estavam com a covid. Arnaldo da Silva Barro, de Mongagó, em São Paulo. Conta que há oito dias que o filho estava com a covid. André Frazinho, de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Conta que há quarenta e cinco dias oito pessoas da família estavam contaminados. De Ocelino Rocha, de Montes Claros, Minas Gerais, há um mês testou positivo para a covid. Adriano Silva, de Bernardino de Campos, em São Paulo, há um mês o filho testou positivo. Mas agora está totalmente curado, totalizando vinte e duas pessoas. Aleluia, glória a Deus por isso. Só um caso, agora nós estamos com trinta e nove mil oitocentos e onze pessoas curadas de covid até agora. Se você também foi curado, orou por alguém, intercedeu por pessoas e elas foram curadas, entre em contato conosco para contar também esse testemunho para a glória do nosso Pai. E você, Júlia, o que você tem para nós de covid, aí? Tenho aqui, pastor, cinco vitórias para contar. Me conte os cinco. A Nair de Camber, no Paraná, orou por três pessoas do condomínio dela que estavam com o vírus. A Lidiane Maria, da Bahia, orou por três pessoas da família que estavam com a covid. O José Roberto, de Barueri, em São Paulo, orou por cinco pessoas que apresentavam os sintomas do vírus. A Josefa Zacarias, de Rio Grande do Norte, a neta dela estava com a covid. E o Jorge de Pelotas, de Rio Grande do Sul, estava com o vírus, mas agora está livre. Um total de treze pessoas curadas. Treze pessoas, mais treze pessoas curadas. Obrigado, Senhor Jesus. Nosso Deus é maravilhoso. Trinta e nove mil oitocentas e vinte e quatro pessoas curadas de covid até agora. Continuamos caminhando aí rumo aos quarenta mil curados para a glória do Senhor Jesus. Agora vamos a São Paulo. Pastor Jaime tem um recado para nós, Júlia, da nossa sede. Pastor, com o senhor. Olha aqui, a Jerusa, aqui de Itacoaquecetuba, grande São Paulo. Ela ficou quatorze anos com o caroto da mãe de uma azeitona na costela. Mas aí quando ela participou aqui do SOS, ó, recebeu a cura. E amanhã é dia de curas especiais, nosso missionário. Estaremos nas igrejas da graça, em todas elas, em todas as igrejas. Nós estaremos com orações especiais. Aqui os cultos online, sete, nove, onze, quatorze, dezesseis, dezoito, os horários de domingo. Mas vamos fazer um atendimento lindo no saguão da igreja, na porta, nos carros. As pessoas passaram de carro, nem vão soltar. Vão receber a rosa cravada na cruz, a rosa vermelha. Vão receber o sangue do cordeiro para ungirem as portas. E vão receber também o pedido da cruz para fazerem um pedido especial. Tudo isso no atendimento, no saguão, nos carros, nas praças. Estamos fazendo um trabalho lindo aqui em São Paulo para o poder de Deus se manifestar na vida das pessoas. Que sexta-feira vai ser essa nas igrejas da graça? Obrigado, missionário. Bendito seja Deus, pastor Jaime. Vai ser uma benção, tenho certeza disso, e ninguém pode ficar de fora. Mas deixa eu chamar agora aqui o nosso irmão para louvar a Deus conosco nessa noite. Vamos lá, então. Vamos louvar a Deus aqui com o nosso irmão Gustavo Silva. Obrigado, pastor. O que nós vamos cantar agora? Vamos cantar uma canção que na Igreja da Graça é quase um hino para as mulheres, que é Mulher que Vence. Mulher que Vence. Será que tem Mulheres que Vence aí nos assistindo agora? Com certeza tem aí. Essas mulheres vão louvar a Deus com alegria. Vamos lá. Música Há vários tipos de mulheres na Bíblia, Mulheres vitoriosas destemidas, Mas uma em especial quero falar, Pois para o seu povo foi uma heroína. A Bimelec pelejava contra eles, Com fogo queria matar aquela gente, Mas a mulher com uma pedra de moinho Derrubou a Bimelec, Eita, mulher crente! Mulher valente, Mulher ungida abençoada, Mulher crente. Mulher que Vence. Mulher ungida abençoada, Mulher crente. Que não se intimida com o gigante, Mas vai a luta e o derruba com o coração. É de mulher assim que o Senhor se agrada, Se tem mulher assim é que levante a mão. Mulher valente, Mulher ungida abençoada, Mulher crente. Eita, Mulher crente! Tem alguma mulher crente aqui? Então levante a mão e tem uma! Que tipo de mulher irmã você tem sido? Com sua família, com seu marido? Tem sido a mulher sábia que edifica a casa? Ou será a tola do lar destruído? Mulher de oração assim como foi Ana? Ou a impaciente como foi Raquel? Será que é a submissa como Sara? Ou a mulher mandona como Jezabel? Mulher valente! Mulher ungida abençoada, Mulher crente! Mulher que Vence! Mulher ungida abençoada, Mulher crente! Que não se intimida com o gigante, Mas vai a luta e o derruba com o coração. É de mulher assim que o Senhor se agrada, Se tem mulher assim que levante a mão! Mulher valente! Mulher ungida abençoada, Mulher crente! Que tipo de mulher irmão você tem sido? Com sua família, com seu marido? Tem sido a mulher sábia que edifica a casa? Ou será a tola do lar destruído? Mulher de oração assim como foi Ana? Ou a impaciente como foi Raquel? Será que é a submissa como Sara? Ou a mulher mandona como Jezabel? Mulher valente! Mulher ungida abençoada, Mulher crente! Mulher que Vence! Mulher ungida abençoada, Mulher crente! Que não se intimida com o gigante, Mas vai a luta e o derruba com o coração. É de mulher assim que o Senhor se agrada, Se tem mulher assim é que levante a mão! Mulher valente! Mulher ungida abençoada, Mulher crente! Mulher que Vence! Mulher ungida abençoada, Mulher crente! Que não se intimida com o gigante, Mas vai a luta e o derruba com o coração! É de mulher assim que o Senhor se agrada, Se tem mulher assim é que levante a mão! É de mulher assim que o Senhor se agrada, Se tem mulher assim é que levante a mão! É de mulher assim que o Senhor se agrada, Se tem mulher assim é que levante a mão! Obrigado, Gustavo! Deus abençoe! Com certeza deve ter um monte de mulher levantando as mãos aí pelo Brasil afora! São as mulheres que vencem! As mulheres que praticam a fé em Cristo e tomam posse das suas vitórias! Falando em vitória, daqui a pouquinho nós vamos ter mais orações por você em nome de Cristo, Com um copo d'água para finalizar, Para você poder ter uma noite abençoada, Dormir aí maravilhosamente bem, Acordar nessa sexta-feira da paixão, Com muita disposição para ir à casa de Deus, Buscar o Todo Poderoso e viver as vitórias que o Pai tem preparado para todos! Agora, Brenda, o que você tem para a gente aí? Eu tenho 52 de hoje! Me conte 10 deles! A Maria Aparecida Marcolino, de Muriá, em Minas Gerais, estava com muita coceira na cabeça. A Aracy Rocha, do Rio de Janeiro, há dois anos, estava com uma dormência nas mãos devido à síndrome do túnel do carpo. Rosely Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, desde cedo estava com dores nas pernas. A Adiliane Brito, de São Paulo, há uma semana estava com dor na cabeça. Marilate dos Reis, de Santa Bárbara, em Minas Gerais, fazia dois meses que a filha estava com incômodo nos olhos. A Nilda Pereira, de Itajuipé, na Bahia, conta que há um mês estava com dor no quadril. Fátima Cordeiro, de São Paulo, conta que há uma semana estava com grande alergia no couro cabeludo. Gilberto Ramos da Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, estava com muita dor de cabeça. Celê da Silva, de Campos, Goitacazes, no Rio de Janeiro, há duas semanas o filho estava com falta de ar. E a Anaide Neves dos Santos, de Aracatu, na Bahia, conta que há cinco anos estava com diabetes, mas foi curado. E há três anos estava com caroço atrás da orelha direita e dores no estômago e também recebeu a cura. Glória a Deus por tudo isso! E você, Júlia, o que tem para contar? Aqui, pastor da Oração Geral, 43 testemunhas. E conte dez. O Robson Santos, de Salvador, na Bahia, a mãe dele estava com dores de cabeça. O Raimundo José do Piauí, que estava com uma dor no pé da barriga. A Nilce Silva, de Ribeirão Preto, em São Paulo, estava com mal-estar e tinha dores no estômago. A Rosiane Rodrigues estava uma semana com um caroço nos seios. A Neuta, de São Paulo, estava com gripe, dor de cabeça e também no corpo. A Tereza Maria do Ceará, há vários dias que sentiu uma azia no estômago. A Luciana Oliveira, de Londrina, Paraná, orou pelo filho que sentiu mal-estar, tinha dores nos olhos e também no estômago. A Cristina Marques orou pela avó, que estava com cansaço e isso o dia inteiro. A Regine Campos, de Fortaleza, no Ceará, que estava com dores na coluna. E o décimo é da Sebastiana Soares. Ela é do Pará e há três dias que sentia dores de cabeça, mas agora está curada. Louvado seja Deus por tudo isso, né? Vamos voltar agora a São Paulo, que o Jaquete tem notícias para nós. Já já é o jornal dele e vai ser uma benção. Vamos ver o que ele tem para contar. Trago mais alguns destaques do jornal, que vai começar daqui a pouquinho, às dez e meia da noite. O mercado brasileiro de soja fechou o primeiro trimestre com a maior alta de preços pagos ao consumidor. Em 12 meses, a cotação subiu 60% puxada pelo interesse da China. Cursos de graça do Ministério da Educação ajudam os alunos e professores a não suspenderem as atividades. O Ministério da Saúde começou a enviar doses de vacina para serem aplicadas em membros das forças de segurança de todo o país. A França prevê que as pessoas sejam processadas se não quiserem usar máscaras. As baleias cinzentas voltaram ao norte do México para a alegria de quem vive do turismo. Mais uma serenata com violino, agora da equipe médica do Hospital do Rim, em Goiânia, para os pacientes internados. Foi uma pausa para a mente de todos, principalmente quem faz um plantão atrás do outro. Muito obrigado, missionário. Muito bem, Jaqueta, um bom jornal para você. Daqui a pouquinho ele vai estar chegando ao vivo para transmitir as notícias do Brasil e do mundo para os nossos amigos telespectadores ligadinhos na RIT, a rede internacional de televisão. Agora eu quero lembrar os amigos que você não pode perder este final de semana especial. Amanhã, sexta-feira, estaremos em Madureira. A minha equipe faz seis horas da manhã, depois eu faço nove horas da manhã. A minha equipe faz meio dia e eu faço duas horas da tarde. Depois eu faço às quatro da tarde uma reunião muito especial, que vai ser no estacionamento da igreja, você no seu carro. Eu vou falar no microfone, você vai ouvir dentro do seu automóvel e vai poder receber ali a bênção de Deus. E por fim, às 18 horas, em todos os horários, estaria entregando o sangue do Cordeiro para você levar para casa, ungir sua casa e pedir a Deus a proteção de Deus, que o Senhor Deus possa cobrir a sua casa com o sangue dele para a proteção completa da família. Não perca em Madureira na Praça, Armando Cruz, 120 no Shopping. Tem tudo, você é meu convidado, como nas igrejas da Graça, espalhada pelo Brasil, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu dar aqui, já vou fazer oração já já com você. Ô Brenda, me dê mais por favor desses testemunhos, mais dez desses gerais. A Gilmar Silva, de Salvador, Bahia, conta que estava com dor no corpo. Do Zinete Martins da Cunha, de Jundiaí, São Paulo, estava com dores lombares há uma semana. Valmir Pereira, de Americana, São Paulo, há dez dias estava com dor na cabeça. Grazia Elda da Silva, ela de Igarapé e Mirim, em Pará, conta que estava com muita dor no peito e nas costas. Eronita de Lima, de São Paulo, há dois anos estava com muitas dores na coluna. Rosane Farias, de Bonito, no Mato Cruz do Sul, conta que há dois meses estava com fortes dores no estômago. A Elza Maria, de Cametá, no Pará, conta que ontem o neto estava com um desarranjo intestinal, mas agora foi curado. Matilde Rodrigues, de Santo André, São Paulo, há uma semana estava com a vista esquerda embaçada. E a Elisabeth Carmo da Cunha, de São Paulo, sofreu com depressão e síndrome do pânico e foi liberta. Que bonito, né? Louvado seja Deus por tanta libertação. Vamos orar agora? Eu já preparamos aqui o meu copo d'água, você já deve ter o seu em casa. E agora vamos clamar ao nosso Deus para que ele nos atenda. Querido Pai, Criador dos céus e da terra, chegamos diante da Tua presença, meu Deus, com alegria no coração por saber que o Senhor ouve e responde as nossas orações. Ah, Jesus, quantas pessoas estão aflitas, angustiadas, depressivas, oprimidas, precisando urgente, meu Deus, de uma libertação deste mal. E Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor coloque nessa água que cada pessoa preparou, a Tua virtude, a Tua unção, para curar essa garganta, essas amígdalas, para tirar essa dor no peito. Ó Deus, essa dificuldade respiratória, essa dor de cabeça, essa pessoa que sente um medo, um pavor, que ultimamente, ó Deus, ela não sabe explicar de onde vem tanto medo. Mas esse medo vai sair, essa perturbação não vai ficar na autoridade do nome de nosso Senhor Jesus. Nós repreendemos este mal, agora ordenamos, espírito de enfermidade, de sofrimento, larga essas vidas, solte todas essas pessoas e bata agora em retirada. Eu anulo o demônio da Tua obra, eu quebro o Teu poder e eu Te ordeno, saiam todos os males em unúbito de Jesus. Pai, abençoa essa água determinando que ao beber dela o Teu poder se manifesta na vida de cada pessoa. E você que crê, digo obrigado, Senhor Jesus. Amém. Pode beber. Aleluia, ó glória a Deus. A vitória chegou, agora faça aquilo que você não podia fazer aí agora. Respira fundo aí normalmente. Isso, pode levantar os seus braços até o alto aí no nome de Jesus. Faz todo exercício aí que você não estava podendo fazer. Com as suas pernas também, movimenta-as em nome de Cristo. Cristo, pode mexer o pescoço para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Faz o movimento tudo com os seus ombros aí, comprova a sua cura. Abre e fecha as suas mãos. Foi curado agora? Pastor, eu fui. Então você manda para cá o seu testemunho também. Olha, 0 operadora 21 21 41 35 10. São Paulo 011 318 190 22. Ou através do WhatsApp ou Telegram 21 990 77 34 68. Pessoal, benção completa. Eu espero você em Madureira amanhã. No Shopping tem tudo e vai ser realmente especial. Amanhã com a pastoreada. Sábado eu estarei aqui com vocês. Queridos, uma noite abençoada para todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto